e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Estamos aqui, além de Arlen Santiago, que preside essa comissão, com muita honra, depois de muitos anos voltamos, e também o deputado Lucas Lasmar, de Oliveira, e também o deputado Grego, lá de Muriaé. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 dispensa a leitura da ata e doa por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e debater a regularização do pagamento pelo Estado da produção extrateto de média e alta complexidade para atendimentos em oncologia. Eu gostaria aqui de convidar algumas pessoas, convidar a minha amiga e grande defensora das Santas Casas, a Cátia Regina de Oliveira Rocha, de tanto tempo que a gente vem lutando aí, não é, Cátia? Alguns ficando pelo meio do caminho, outros sobrevivendo. Então, a Cátia Rocha, é uma alegria a senhora estar aqui. Eu também gostaria de convidar o Gustavo Dias da Costa Martins, superintendente de contratualização e processamento da Secretaria de Estado da Saúde, representando o Fábio Baqueretti Vitor, secretário de Estado da Saúde. Muito obrigado, Gustavo. Eu gostaria de que a assessoria pegasse o nome de quais os hospitais e as pessoas aqui presentes e gostaria de chamar um diretor de hospital, gostaria de chamar o doutor Eder, cardiologista-diretor do Hospital Dilson Godinho, em Montes Claros. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem... Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais. Eu gostaria de pedir para poder apresentar alguns slides. Essa pauta dos hospitais oncológicos, e agradeço muito a presença daqueles que vieram aqui e que, às vezes, estão cansados de lutar sem enxergar resultados. Mas a luta não pode parar, porque a situação, a cada dia, ela se agrava mais. Eu gostaria de ver ali algumas coisas que eu gostaria de submeter à apreciação dos deputados e também dos convidados que estão aqui presentes. E, para começar, eu queria que o Gustavo, na hora que ele for explanar, ele explicar para a gente como está a prestação de serviços para pacientes oncológicos em Minas Gerais nos últimos quatro anos. E vamos aqui, nessas considerações iniciais, colocar algumas sugestões, principalmente para colocar no CRIVO da nossa Federação Santas, onde a gente quer dar sugestões para a melhoria de acesso dos pacientes ao tratamento dentro do prazo de 60 dias, como manda a lei. Uma outra questão, doutora Kátia, é que alguém que gosta de colocar regras, e eu ainda não identifiquei quem é a pessoa na secretaria, ela acaba fazendo uma PPI de Oncologia estanque. Então, hoje, por exemplo, o município de Formoso, que está na divisa de Goiás, ele estava tendo que mandar seus pacientes para Uberaba, a mil quilômetros de distância. E alguns até nem queriam isso, porque mandam para locais muito mais longe, que é Barretos. E Barretos agora começou a criar um pouco de problema, porque está marcando, demorando muito. Então, nós vamos dar sugestões. E essa flexibilidade, Gustavo, do acesso com o PPI, eu já falei com o Fábio Baqueretti umas três vezes. E sempre tem alguém lá que acha que vai dar trabalho. Por exemplo, você tem ali 30 municípios de uma macro. Eles não se sentem confortáveis de atender a sua PPI e o seu atendimento em uma determinada cidade. Alguma coisa não está funcionando. Por exemplo, o Juliano de Unaí me ligou que Uberaba não estava tendo bracterapia mais. Se nós poderíamos, em Montes Claros, fazer a bracterapia, porque o pior tratamento é o que não é feito. E lá não estava fazendo. Aí eles, então, passaram para Uberlândia. E Uberlândia começou a marcar as bracterapias com seis meses, Gustavo. Seis meses lá. E aí o Juliano tentou na secretaria e alguém não consegue. Eu acho que com a informática hoje, essa PPI pode ser mais flexível. Por exemplo, algum município que não está conseguindo um atendimento no Vale de Quitionha tem que mandar aqui para Belo Horizonte. Às vezes, ele consegue um tratamento em Sete Lagoas. Então, passa aquele município a botar a PPI dele aí dentro de Sete Lagoas. Me ligou a superintendente de ensino de Araçuaí, que uma cunhada dela estava com um tumor grande na boca. E aí marcaram, então, para vir para Belo Horizonte. E aí ela veio, passou no fonoaudiólogo. Depois ela fez, são 800 quilômetros de Araçuaí aqui. Depois ela pegou e passou no nutricionista. E a consulta dela estava marcada quando daria mais ou menos cinco meses que tinha tido o diagnóstico. Resultado, deu miíase, deu bicho, a pessoa teve que ser internada lá em Araçuaí para ver o que poderia ser feito. Então, infelizmente, essa é uma constante hoje para o coitado do paciente. E eu acho que a flexibilidade do acesso com a PPI, nós vamos ter o requerimento aqui, que se aprovado, vamos dar sequência a esse tema. Também um outro tema que nos preocupa muito é a questão de mamografias. A quantidade de 2011 para 2022, ela vem diminuindo muito, muito. Nós não temos mais em Minas Gerais aqueles caminhões que faziam a mamografia nas cidades que estavam com baixo índice, e isso está jogando cada vez mais para baixo. Além do que, os mamógrafos do Zunacos, a maioria está muito velho, não conseguem dar manutenção. Inclusive, eu tenho aqui alguns dados, Gustavo, repassados pela SES, em que a gente vê alguns números ali, que eu acho que não está dando para vocês verem, mas eu vou ler aqui, por exemplo, em 2012, 2011, foram 473 mil mamografias bilaterais, quer dizer, o total de 526. Em 2012, 589. Em 2013, 722. Em 2014, 713. Em 2015, começou a cair, que foi aí já no governo do Pimentel. Então, foi 643, depois 541. Em 2017, 506. Em 2018, 498. Em 2019, continuou caindo, 454. Em 2020, pandemia, 267 mil. Em 2021, saindo da pandemia, 357 mil. E agora, em 2022, 651 mil. Esses dados, Gustavo, são dados da SES. Só que os dados do SISCAM, do INCA, eles mostram números díspares. Onde a gente está vendo, por exemplo, que, em 2022, os dados do SISCAM, do INCA, estão 423 mil. Enquanto que aqui está 651. E a gente gostaria de ver o que está acontecendo. Se é falta de alimentação. E eu gostaria também de saber como é que está a vigilância oncológica. Porque a ideia que eu tive é que, infelizmente, a vigilância oncológica está diminuindo. Então, aqui nós temos um demonstrativo de redução dos exames e elas usadas em algumas cidades. Por exemplo, Cachoeira do Pajeú acabou fazendo 35 exames em 2018, 493 em 2019. Em 2013, em 2020, 36 e 21, 59 em 2022, em 2023, 36. Numa cidade chamada Espinosa, de 30 mil habitantes, na Divisa da Bahia, em 2018, 1.127. Em 2022, 82. Resultado? Muita mulher não está tendo o seu diagnóstico precoce e ela não tendo o seu diagnóstico precoce, grego. Com certeza, mais mortalidade. Porque o câncer de mama inicial com a cirurgia, se ele é menor do que 2 centímetros, você resolve o problema. Com a cirurgia, você cura paciente. Dá mais de 90% de cura. Agora, se ele ficar com 10 centímetros e furar a pele, você terá a morte dessa paciente e vai fazer muita quimioterapia, que vai onerar muito o SUS. Então, ele é ruim. Aqui, eu gostaria de colocar para vocês a lei de 11, a lei 11.664, que os legisladores fizeram e que foi publicada no dia 29 de abril de 2008. Onde ficou definido que a mamografia seria feita nas pacientes de 40 anos até 69 anos. Mais adiante, nós tivemos, em 2015, no governo da Dilma, uma portaria que ficou maior do que a lei. A portaria, então, proibiu de fazer mamografias de 40, 50 anos, para poder diminuir custo. É aquela economia boba, porque vai ter mais doente avançado e vai gastar mais dinheiro com quimioterapia. Hoje, está tramitando lá no Congresso o projeto de lei 679, desde 2019, onde está se tentando ver se volta a autorização para esse hiato dos 40 a 50 anos. Então, nós temos que ver como fazer essa questão. Uma outra questão, Gustavo, que eu gostaria que você nos respondesse, é como é que esses prestadores de serviços fazem uma biópsia de colo uterino a R$ 18,33. Pode passar o slide? Doutora Kátia, R$ 18,33 para você ter um espéculo, ter um médico, a enfermeira, o material, para fazer essa biópsia do colo uterino. Na mama, está sendo pago R$ 70,00. A agulha custa R$ 100,00. Fora o médico. Quer dizer, como é que vai dar conta o hospital de ficar bancando, subsidiando isso? Algumas pessoas falam assim, não, nós temos os incentivos que são dados nos hospitais. Acaba com os incentivos e põe na tabela, porque aí a gente vai saber o que está a ser feito. Na próstata, deu uma pequena melhorada, que foi para R$ 202,00, mas a agulha custa mais de R$ 100,00. O médico quer mais de R$ 100,00. Então, muito difícil. Tireoide, um câncer hoje com alta incidência, você tem que fazer a biópsia e aí vai custar R$ 23,73. Para você fazer uma biópsia de pele, que é uma quantidade infindável de tumores, são milhares de tumores, R$ 25,83. Para o médico fazer a anestesia, fazer a biópsia e aí mandar para a anatomia patológica. É fácil arrumar um médico para conseguir fazer isso a R$ 25,00? O sujeito está com um tumor na boca, ele precisa passar um cirurgião de cabeça e pescoço. E aí o cirurgião de cabeça e pescoço vai fazer a biópsia e o hospital vai receber R$ 21,56. E o médico vai receber quanto para fazer essa biópsia? Zero. Zero, Gustavo. E ainda, se for da faringe e laringe, que é mais difícil ainda, tem que ter até anestésico, R$ 19,06. Além disso, nós temos algumas outras biópsias que precisam de anestesia ou analgesia. Uma colonoscopia, R$ 112,66. E agora as prefeituras, doutora Kátia, acharam um negócio bastante interessante, que é alta suspeição. O sujeito teve um sangue oculto, alta suspeição, manda para o NACOM. 90% é hemorróida. Quer dizer, eles teriam que fazer a colonoscopia, não fazem e estão terceirizando o problema para jogar para os hospitais. Uma endoscopia digestiva alta, R$ 29,84. E aí tem alguns colegas nossos que falam, Arlen, você não pode ficar falando a tabela, que a tabela é só um componente. Espera aí. O componente de incentivos que vocês recebem é melhor do que o que vocês recebem do serviço prestado da tabela? Lógico que não, não dá nem 20% disso. Uma broncoscopia. Gente, você sabe o que é uma broncoscopia? Uma broncoscopia é passar um tubo num paciente anestesiado, ir lá no brônquio e fazer uma biópsia. Certo? R$ 36,00. Uma biópsia do endométrio. Você tem que sedar paciente, passar o espéculo, ir lá no endométrio, puxar aquilo, R$ 18,33. E uma cistoscopia? Tem sido bem fácil contratar urologistas para trabalhar pelo SUS. Aí no hospital, no seu, tem sido, não é? Não acha de jeito nenhum. Então, é lógico, paga R$ 18,00 pelo procedimento da cistoscopia. Quanto é que o médico ganha para fazer a cistoscopia? Pelo SUS? Zero. Zero. Trabalho escravo. Trabalho análogo à escravidão, que é tão falado hoje no país, que os hospitais estão tendo que complementar. Então, aqui eu pedi o Hospital de Osco Odinho para poder fazer o custo de uma biópsia de mama. Qual que seria o valor do custo real? O ultrassom mais o médico, R$ 100,00. A agulha, R$ 97,00. Material e medicamento, seringa, pacote, agulha, R$ 5,05. O anato patológico, R$ 45,00. Funcionários estão botando R$ 10,00. Custos indiretos, R$ 35,00. O que seria justo para pagar o custo de uma biópsia de mama? R$ 292,88. E, com isso, os hospitais poderiam diagnosticar. Qual é o valor, o custo que o SUS paga? Para tudo aquilo lá em cima, R$ 45,00, R$ 43,00, mais R$ 24,00 do ultrassom. Aí o anato patológico, total R$ 131,00. Sugestão, Gustavo, a minha, depois os deputados vão estar falando e as pessoas, a sugestão seria o seguinte, fazer um estudo com os Unacons, com a Federação de Santas, com a Comissão de Saúde, para ver qual seria o mínimo para cobrir o custo de biópsias. O custo, o custo. O hospital não quer ter lucro, não. O hospital quer que o custo seja pago. E o SUS é tripartite. Então, nós temos que ir atrás das prefeituras, do Estado, e isso aqui é o federal. Então, o custo de biópsias. Com relação às cirurgias oncológicas, que o pessoal de Sete Lagoas estava falando comigo ali fora, eles quiseram contratar um cirurgião de cabeça e pescoço, porém, paga uma cirurgia R$ 500, R$ 700. Ele não foi. A prefeitura topou pagar um pouco de complementação para ir a R$ 950. Não acha ninguém grego que queira ir para essa situação. Então, a nossa primeira sugestão aqui, doutora Cátia, eu gostaria muito da sua opinião daqui a pouco, é que a biópsia pagar pelo menos o custo. As cirurgias, esse preço é de 2012, que o governo federal colocou lá. E eu fiz um projeto, entreguei ao senador Carlos Viana, ele colocou o projeto lá e já foi para a gaveta, que seria o seguinte, todo ano a tabela do SUS ser reajustada pela inflação. No mínimo isso, pela inflação. Nem buscando lá atrás o preço de quando colocou, não. Para todo ano, de agora para frente, colocar isso aí. Então, as cirurgias seriam entrar no Valora, Gustavo, e que pagassem um preço, uma vez mais, se tivesse 100%. Só isso aí. Nem mais outra coisa. Isso aqui a gente precisaria de criar um comitê da SES com os Unacons e a Federação Santas para que a gente coloque isso aí. Aqui, na questão das cirurgias, seria a SES colocar 100% do valor do SUS como apoio à cirurgia. Gente, a cirurgia feita no tempo hábil, ela cura sozinha 60% dos cânceres. Então, o que nós estamos fazendo? Como nós não fazemos a biópsia, a não ser que tenha, o hospital busque alguma outra fonte de financiamento para bancar isso aí, a biópsia no tempo rápido e a cirurgia também bem rápida. Só que, cada cirurgia, o médico já não tendo mais aquela vontade de poder fazer. Os hospitais filantrópicos, eles não têm como pagar o médico, falar, não, vou te pagar tanto por mês para você fazer tantas cirurgias. Eles não aguentam, porque tem que tirar de algum outro lugar, não tem jeito. Então, seria colocar a cirurgia oncológica nesse programa que o Zema e o Fábio Baqueretti, com a equipe da secretaria, foi sensacional a questão do Valora, que está desobstruindo aquela fila de hérnia, de vesícula, de varizes que estão sendo feitas com a complementação. O governo do Estado está pagando, está colocando esse ano, 200 milhões de reais no Valora Minas. E o governo federal parece que agora vai querer colocar um pouco de dinheiro na cirurgia de média complexidade. 600 milhões para o país. Minas Gerais, que é mais ou menos 10% do país, ela está colocando 200. E o governo federal quer colocar 600 para todo o país. Então, seria a inserção da oncologia no Valora Minas, que é um programa de muito sucesso. E também nós vamos precisar agora, que o Fábio Baqueretti é o presidente do CONAS, a gente fazer um trabalho mais duro junto com o CONAS, cada um dos Unacons conversar com seus deputados estaduais, para pressionar os federais, com os federais, com os senadores, para que a gente ache uma maneira. Tem dinheiro para tudo. Tem dinheiro para tudo. Para a saúde, são alguns programas. Não, nós vamos voltar, os médicos urbanos, nós vamos fazer isso. Resolve o problema da população. Ou fica ali pincelando o meio-fio de cal. É melhor ter o médico urbano, que não tem nada. Agora, se o programa de estratégia da saúde da família pagar um preço que dê para pagar o médico, e ontem o doutor Maurício, o deputado Maurício Grego, estava falando comigo que lá perto, ali no sul de Minas, de Pozo Alegre, num raio de 80 quilômetros, tem 10 faculdades de medicina. Como é que essa turma vai sair com 10 faculdades de medicina de uma vez? Tem professor que tem tempo para poder ensinar? Tem hospital para ele poder fazer isso aí? A última questão aqui, Gustavo, é o seguinte. A gente ficou muito alegre do governador Zema estar pagando aquilo que foi retirado dos municípios e dos hospitais no governo anterior. E eu conversei com o Fábio, eu falei, Fábio, nós precisamos de pagar o extrateto lá de Sete Lagoas, que foi o pessoal que me procurou. Paulo Arlen, o TAC que nós assinamos, nós temos que ir pagando por cronologia. E agora nós estamos pagando o ano de 2017. E em Montes Claros, a Secretaria de Saúde, o prefeito Humberto Soto, tem pago todo o extrateto, tanto que lá não tem extrateto. Agora, a maioria das prefeituras não aguenta fazer isso. E, com isso, não fez. Então, a gente precisa dessa questão da gente discutir esse TAC com o Ministério Público. Já comecei a conversar com o promotor, doutor Luciano, para ver uma possibilidade de que a gente tente achar no governo do Estado um dinheiro para poder pagar esse extrateto de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. São cinco anos. Cinco anos. Qual é outra categoria, sem ser o hospital filantrópico, que fica cinco anos sem receber o que é produzido? É para falar com o paciente, Gustavo, que ele vai embora para casa, porque não tem dinheiro para pagar o tratamento dele e que ele volte cinco anos depois? Não tem jeito, gente. Temos que achar uma saída para isso. E eu tenho certeza que a maneira como o Fábio tem se portado dentro da Secretaria, com a visão dos problemas e buscando soluções. Quando ele entrou, eu infernizei a vida dele. Falei, não tem cabimento o pessoal de Salinas não ter um tomógrafo, o pessoal de Janaúba não ter um tomógrafo, e de outras cidades. De Sete Lagoas, o hospital, não ter um tomógrafo. O Fábio, e eu quero parabenizar aqui, ele fez uma avaliação de onde estavam todos os vazios assistenciais e distribuiu 100 tomógrafos novos, pediu dinheiro e o Zema deu, 100 tomógrafos novos que estão sendo implantados e que vão melhorar muito a vida de quem precisa dessa ferramenta, que hoje a classe médica não pode abdicar dela. Uma das propostas que eu gostaria que você anotasse, e que eu já falei com o Fábio já umas três vezes também, seria que, no mínimo, no mínimo, cada unacom recebesse um mamógrafo digital novo. Não vão ser nem 40. E eles vão assumir o compromisso de fazer esse trabalho de não deixar tanta mulher com câncer de mama avançado como está tendo. Agradeço a presença do deputado Dr. Paulo, médico lá de Pouso Alegre, membro efetivo desta nossa comissão. E essas são algumas ideias. Gostaria de perguntar para os deputados se eles preferem falar nesse momento ou depois do Gustavo falar. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Eu acho que é muito importante, presidente, parabenizar essa audiência pública sobre um assunto tão importante que é a questão de oncologia e, principalmente, sobre extrapolamento de extrateto. Eu acho que a gente precisa fazer essa discussão junto com o Estado, porque a gente já sabe a realidade dos hospitais financeiros, como o senhor falou sobre a questão da tabela SUS, os procedimentos, a gente precisa tentar pagar eles o mais rápido possível. Às vezes, um extrapolamento de teto está demorando em torno de seis a sete meses para serem pagos. Então, principalmente para um hospital de alta complexidade, eu acho que isso pode faltar e fazer com que eles se atropelhem até mesmo em financiamentos de bancos para custeio desses procedimentos, para recebimento futuro. Eu volto a reforçar a minha fala na última comissão que a gente teve aqui da saúde, onde a gente precisa tentar entender quais são os procedimentos que estão trazendo prejuízo para os hospitais, mas nós também temos que levantar para onde está indo o dinheiro da saúde pública dos hospitais. Quando eu falo dos hospitais, é do Estado de Minas Gerais. Por quê? Tem hospital que é privilegiado com resoluções maiores do que outros hospitais. Nós precisamos saber quanto está saindo o ticket médio de cada procedimento. E, às vezes, essas resoluções são beneficiadas a alguns hospitais, às vezes, que não são critérios técnicos e sim políticos. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente fazer essa discussão, por quê? Às vezes, a gente está querendo falar aqui sobre a tabela SUS, que é do governo federal. Se a gente pegar todos os incentivos, PPI e IAC, que são os incentivos, quantas tabelas SUS estão sendo feitas daquele procedimento? O custo daquele procedimento? Às vezes, um hospital, na verdade, não está recebendo uma tabela SUS, não, ele está recebendo 10 tabelas SUS. Só que isso é tão difícil para a gente fazer essa compilação que eu acho que a gente tem que trazer uma audiência pública aqui, junto com a Federação Santos, para a gente entender qual o hospital que está recebendo mais recursos através de incentivos, resoluções ou tabela SUS, para a gente também entender. Tem um hospital que está recebendo 10 tabelas SUS para fazer um procedimento, o outro está recebendo três. E, às vezes, esse que está recebendo 10 é o que mais aperta o Estado, é o que mais ameaça, ameaça os secretários. Eu fui secretário de saúde há cinco anos. Eu presenciei e eu sei a dificuldade que é de você colocar um paciente que está grave, num pronto-atendimento, num hospital que está referenciado na rua e dentro da Superintendência Regional de Saúde, para aquela especialidade. Você tem que implorar. Isso que entristece, ele está referenciado pela habilitação de alta complexidade, mas não faz a sua obrigação. E ocupa o hospital com média e baixa complexidade. Nós temos um exemplo claro que me entristece muito, que é a macro-oeste, onde nós temos dois prestadores de oncologia. Nós temos o São João de Deus, que é habilitado em radioterapia e quimioterapia, e hoje Itaúna, que está fazendo quimioterapia, cirurgia oncológica e ambulatorial. Para marcar a primeira consulta em Itaúna, está demorando mais de 60 dias. A PPI está em Itaúna. Sabe o que os secretários de saúde estão fazendo? Eles estão levando pacientes para Divinópolis, mesmo com a PPI em Itaúna. Aí faz o extrapolamento de teto, os hospitais que querem fazer habilitação não conseguem, porque a quimio e a cirurgia oncológica só habilita a cada 500 mil habitantes, a nossa macro tem 1,1 milhão. Agora, no novo censo, nós vamos ter 1,3 milhão de pessoas. Esse vazio de 300 mil pessoas, quem vai cobrir? E aí, presidente, entra na fala que o senhor falou, sobre a questão dos diagnósticos precoces, que eu acho que é superinteressante. a gente tem uma política pública com o Estado para fortalecer, principalmente, não só os hospitais, mas também a Secretaria Municipal de Saúde. O exemplo, claro, o que o senhor falou sobre a questão dos recursos do Estado, mas a gente também tem que lembrar do governo federal, que destinou agora 60 milhões de reais para cirurgias eletivas, que já está no Fundo Estadual de Saúde, que é um incentivo do governo federal. Quando a gente fala de mais médicos, a gente não está falando mais só de cubanos, nós estamos falando de médicos que estão realmente procurando vaga. Os brasileiros, saiu uma portaria agora, dia 14 de abril, onde abriu centenas de vagas de mais médicos para o Estado de Minas Gerais, para a atenção básica. Quem faz a contratação é o prefeito, se ele quer cubano, chileno, ele faz essa decisão. Então, o governo federal também está fazendo a parte dele de trazer recursos e fazer o fortalecimento da saúde pública no nosso Estado. O exemplo claro que nós tivemos agora, até a Federação dos Estadual, no evento onde o governo federal destinou 2 bilhões de reais de incentivo para os hospitais. Tem alguma vinculação de gasto? Não. É dinheiro que vai cair no caixa. Se o hospital quiser fazer o que ele quiser com recursos, ele vai fazer. Então, eu acho que o governo federal está fazendo a parte dele. E a gente precisa também fazer um levantamento aqui, que eu acho que é de suma importância. Dados têm. Está aqui no plano estadual de saúde, onde mostra um exemplo que eu acho que é emblemático para nós. Composição proporcional de teto de PPI. Novembro de 2019. Aqui fala sobre as questões de incentivo, assistência ambulatorial, assistência hospitalar, incentivo de custeio e ajuda e outros valores. Assistência ambulatorial, quase um bilhão de reais. Assistência hospitalar, 1,76 bilhões de reais. Incentivo financeiro, 1,8 bilhões de reais. Está tendo incentivo. Está tendo a complementação da tabela SUS. E outros valores e ajudas, 142 milhões de reais. Gente, estou falando mês, está? É um valor mês. Como está sendo feita essa distribuição? Qual o hospital que está recebendo? Quais são todas as receitas SUS e públicos? Porque tem prefeitura que injeta dinheiro dentro desses hospitais. Como está sendo feita essa compilação? Como está sendo feita essa produção? Nós, até nós, deputados, precisamos dessa informação de forma muito clara para a gente saber se nós vamos colocar nossas emendas parlamentares nesses hospitais ou não. Porque tem hospital que recebe resolução, recebe resolução, e a gente não vê nenhum tipo de crescimento, de metro quadrado de construção, de assistência. E aí, o que às vezes me entristece, é quando a gente faz uma discussão de saúde pública, as pessoas vêm defender que médio tem que ganhar mais na tabela SUS. Isso, para mim, é completamente inaceitável. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer? Esse levantamento de transparência dentro dessa casa legislativa, nós precisamos criar projeto de lei para obrigar que a SES, hospitais e até mesmo secretários municipais tenham de forma transparente como está sendo feito todas essas transferências e o ticket médio. de procedimentos de média, de baixa, média e alta complexidade dentro dos hospitais, internação de enfermarias. Nós precisamos saber o que está acontecendo, porque, às vezes, a gente vai falar assim, vamos colocar mais dinheiro no hospital. Vai faltar essa transparência, a gente saber qual é o jogo que nós vamos poder fazer. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso dentro dessa comissão e levantar também. A sua fala, presidente, eu acho que ela é de suma importância. Nós precisamos colocar mamógrafos no estado de Minas Gerais inteiro, não somente nas CACONS. O exemplo claro que a gente tem aqui, olha, no Brasil, isso é dado do Inca. A principal incidência de câncer em 2023, na estatística, 30% vai ser de próstata primária. E, no caso de mulheres, a mama feminina, 30%. O que significa? Essa tendência também está em Minas Gerais. Então, a partir do momento que a gente tem mamógrafos digitais funcionando, não só nas CACONS, a gente precisa também criar referências estaduais para a parte de mamografia. O exemplo que a gente fez em Oliveira. A referência é em Santo Antão do Monte. A mulher tem que entrar dentro de um ônibus, é 70 quilômetros de Oliveira, a gente coloca 40 mulheres dentro do ônibus, ela tem que abandonar o lar, porque ela não vai levar o filho na escola, não vai fazer alimentação, às vezes ela tem que fazer os afazeres dela, e, às vezes, até é faltar do emprego. Aí ela fala assim, eu não estou sentindo nada, então eu não vou. E aí, quando vai fazer o diagnóstico, já vê que não tem mais como fazer o tratamento precoce e tentar salvar aquela vida. Então, a gente comprou o mamógrafo digital em Oliveira e colocou lá para fazer essas referências. A gente faz até de segunda a segunda, claro que a gente tem as nossas cotas, mas para a gente identificar. E Oliveira, um dos principais óbitos da mulher era o câncer de mama. A gente viu essa queda após a implantação do mamógrafo digital. Então, às vezes, a gente não precisa chegar no ponto de fazer esses gastos com biópsia em excesso. Se a gente trabalhar na prevenção, a mamografia é o melhor caminho, porque isso facilita até em toda a cadeia, porque o tratamento de quimioterapia, o valor da tabela SUS dele é muito maior para o procedimento do que a própria mamografia. Então, às vezes, a gente está fazendo uma discussão de coisas que já têm diagnóstico de Estado e de país e a gente não está fazendo. E aí, às vezes, a gente prefere construir uma UBS, às vezes, a gente prefere fazer alguns tipos de incentivos que não vão afetar realmente a política pública do nosso Estado. Um dado que eu acho que é de suma importância para nós aqui também, a gente fazer o levantamento, que me assustou bastante, é em relação à questão de diagnóstico. A lei federal é muito clara, igual o nosso presidente deixou claro aqui, que o paciente tem que ter o atendimento no prazo de 60 dias. Só que no parágrafo terceiro, fala assim, nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja de neoplasia maligna, os exames necessários e elucidados devem ser realizados nos prazos de 30 dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. E o parágrafo primeiro, que eu acho que é de suma importância. Para efeito do comprimento do prazo estabelecido no CAPT, deverá efetivamente iniciar o primeiro tratamento de neoplasia maligna com a realização de terapia cirúrgica ou início da radioterapia ou quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. Então, quando fala 60 dias, é para o cara já estar lá dentro do hospital fazendo o tratamento dele. E aí, quando falo do terceiro parágrafo sobre a questão dos exames, quando a pessoa tem o risco eminente de ter câncer, a gente está falando da atenção básica. Então, às vezes, a gente colocar mamógrafos digitais dentro dos hospitais oncológicos, claro que vai ajudar, mas nós também precisamos começar a fazer essa questão do eletivo. E aí, a gente vem para uma análise, que a gente viu a portaria da questão da Dilma, que nem o governo anterior suspendeu e nem o Congresso Nacional fez uma suspensão de decreto, que eu acho que deveria fazer, 62% dos casos diagnosticados de câncer são tratados entre 30 a 120 dias. Então, o que significa? A portaria que fala que a idade mínima de mamografias que nós estamos fazendo, posteriormente a esse diagnóstico já feito, nós não estamos conseguindo tratar essas pessoas de acordo com a lei federal, e ainda condenando essas pessoas, porque não estão fazendo nem o preventivo, não estão fazendo o exame preventivo, nem a primeira consulta e nem o tratamento. Aí entra na discussão da questão de Itaúna, que é um hospital habilitado de oncologia, não está fazendo nem a produção mínima, que já informaram o Ministério da Saúde, e a SES não desabilita esse hospital. Por quê? Não sei. Enquanto isso, tem gente esperando 60 dias para marcar a consulta, e está a cargo de Deus, como se diz. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma construção de identificar quais são os principais óbitos que nós temos no nosso Estado. Nós temos grandes cidades que os principais óbitos são o câncer e está relacionado ao câncer de mama, e a gente precisa de uma política pública mais rápida e que possa salvar a vida, e sai muito mais barato na prevenção do que no próprio tratamento. Obrigado. Deputado Lucas, colocando aí as suas ansiedades, que são de todos que estão aqui. Eu gostaria de registrar aqui que nós, do Hospital Bom Pastor de Varginha, está aqui o Leandro de Paula, coordenador da Unicor, e a Rosana de Paiva, diretora-geral. da Câmara Municipal de Divinópolis, o vereador Josafá Anderson. Eu vi ele levantando aqui, deve ter dado uma saída. Da Câmara Municipal de João Pinheiro, o vereador Alexandro Vieira dos Santos. Da Santa Casa de São João del Rei, Carine de Souza Silveira, coordenadora do setor de Oncologia, e Adriano José Tomás Teixeira, administrador. Do Hospital das Clínicas da UESH-MG, Sílvia Zenóbio Nascimento, chefe da Divisão de Cuidados. Obrigado. Do Hospital Nossa Senhora das Graças, de Sete Lagoas, Rômulo Caetano, provedor. Zé Março, primeiro vice-presidente. Rogério Souza, diretor-geral. Nilo Campos, conselheiro administrativo. Patrícia Campos, diretor administrativo financeiro. Da Asconcer, juiz de fora, Ângela Aparecida Alves, gerente administrativo. Do Hospital Ibiapaba, lá da nossa querida Barbacena, Aline Capilu, de Relações Institucionais. Da Segovia, Filipe Vangui. Filipe, está aí? Não. Filipe Alves Bernardo, do Hospital da Baleia. Está presente? Ah, Filipe, representando nossa amiga Tereza Guimarães Paz. E aqui, deputado Lucas, deputado grego. O Hospital da Baleia, que eu conheço bastante, é um hospital de mais de 70 anos de idade. É um hospital que se dedica 95% à SUS. E é um hospital que, com a tabela do SUS e todos os incentivos, mais o dinheiro que Araújo recolhe, ele tem um déficit operacional anual de 19 milhões de reais. Quer dizer que, então, a tabela está tão ruim que, com esses incentivos, que eu até não sabia que eles eram tão vultosos assim, que dão 10 vezes a tabela do SUS, como o deputado Lucas Lasmar falou, com tudo isso, ainda tem um déficit operacional de 19 milhões de reais. E nós vimos durante muito tempo, o que financiou os hospitais foram empréstimos bancários. A tabela dava prejuízo, todo mundo entrava no banco com juros de 20%, é essa aqui que sabe bem. Felizmente, conseguimos baixar um juros de 10, mas é duro, é um juros realmente bem maior do que era para o Eike Batista e para a Odebrecht. Nessa questão da estimativa de Minas Gerais, então, nós temos aqui uma possibilidade de uma quantidade de casos realmente muito grandes. Nós deveremos ter, esse ano, 7.700 casos de câncer de mama, nós deveremos ter quase 8.000 casos de próstata, 4.630 colo e reto, traqueia, bronco e pulmão, 3.120, estômago, 2.240, colo de útero, que a vacina resolve o problema, mas não se conseguiu chegar. O Papa Nicolau também pode resolver bastante, Gustavo, e o Papa Nicolau, depois você me dá os dados do que está sendo feito, 1.670, tireoide, 1.720, cavidade oral, 1.820, linfoma não-ródico, 1.170, e por aí vai, bexiga, 1.120, esôfago, 1.850, pâncreas, 990. Gostaria, agora, de passar para a doutora Cátia Rocha antes do doutor Gustavo, que às vezes ela tem alguma indagação que o Gustavo pode nos orientar. acha melhor ouvir o Gustavo? Então, com a palavra o representante do Fábio Baqueretti, o Gustavo. Bom dia, deputado. Cumprimentar os demais integrantes aqui da mesa, quem está na plenária, quem está nos assistindo. Trazer aqui algumas ponderações de uma pauta muito sensível, oncologia, e eu acho que é importante a gente fazer um resgate histórico. Alguns pontos que foram trazidos aqui perpassam outras pautas dentro da secretaria que não somente o extrapolamento da produção em si, e aí a gente está aqui com os outros colegas da secretaria, a doutora Galzuinda, Fernanda, Marcelo, Dimas, que com certeza vão conseguir contribuir também. Inicialmente, é importante a gente trazer que desde 2004 a secretaria e o senhor vai se recordar, faz aportes na oncologia que eram feitos através da Câmara de Compensação de químio e rádio da produção total que extrapolava sem limite. E isso perdurou até meados de 2018, quando mudou-se a lógica, passou-se a ter os encontros de contas e também alguns repassos que aí a gente entra aqui nos cenários de outros governos que não começaram a ser pagos e isso gerou, de fato, um passivo que hoje o Estado vem aí tentando honrar, inclusive, foi mencionado a questão do acordo da AMM que foi assinado para poder pagar não só os extrapolamentos, mas também outros recursos de incentivos e etc., que estavam pendentes. E aí estamos na cronologia de 2017, como bem colocado, não só na parte da oncologia, mas cardiologia, TRS, enfim, os serviços de alta complexidade como um todo estão vinculados a esta parte. Em 2022, a gente conseguiu viabilizar um pagamento para a oncologia de 27 milhões que a gente utilizou para fazer o encontro de contas do exercício de 2021. Então, esse exercício foi pago com recursos federais, que as ordens da cronologia são diferentes, então, esse contexto do extrapolamento da produção, a gente tem esse cenário. Importante trazer também a questão que foi colocada da PPI, da programação que é feita, ela obedece, assim, não só na oncologia, mas como outras políticas que são debatidas no âmbito da secretaria e, juntamente com o COSENS, pactuadas em CIB, existem os regramentos. E essa questão da oncologia, que foi colocada da pactuação 100% para o atendimento, é o regramento da deliberação que eu acho que, de 2018 para cá, que é a deliberação que instituiu a rede de oncologia, não vejo problema de se debater a regra, deputado, para, junto ao GT da oncologia que existe, está instituído e eles se reúnem com certa frequência, Fernanda participa, inclusive, para poder debater esse regramento e isso se refletir na PPI, de fato. Então, eu acho que é uma proposição muito válida de debater essas regras que constam na deliberação que instituiu a rede de oncologia. Eu fiz um apanhado histórico aqui da Câmara de Compensação, dos encontros de contas e agora o Estado está em uma nova fase. O que nós verificamos e aí nós debatemos isso exaustivamente em 2022, junto com o COSENS e validamos isso na CIB, o que o Estado está fazendo diante dos sabidos extrapolamentos que nós temos, não só na oncologia, mas na alta complexidade como um todo, o Estado optou por fazer um aporte de fonte estadual no teto dos municípios que extrapolam essa produção de alta complexidade. E foi feito um, desenhado uma metodologia que foi pactuada e este recurso deu pouco mais de 100 milhões. Então, o Estado, ele está se antevendo ao problema e fazendo um repasse prévio para esses municípios que possuem a gestão dos seus prestadores. Então, já está no teto dos municípios plenos 80, próximo de 80 milhões de reais que o Estado já repassou de fonte estadual. Os demais são de gestão estadual que aí pagamos conforme a produção, mas já fez-se esse aporte. Também foi programado na PPI um recurso de 100 milhões na oncologia que ficavam em futuras programações. Demos destinação para programar no teto desses prestadores, desses municípios, para dar uma maior previsibilidade. Um ponto muito importante que temos que colocar aqui é que, embora esses 100 milhões, boa parte dele, 80% do recurso praticamente, já tenha sido transferido, isso não impede de se ter um encontro de contas, inclusive, é um dispositivo que consta na deliberação dessa possibilidade de se fazer esse acerto conforme nós vamos verificando como anda a produção nos serviços de alta complexidade. aí aborda a oncologia, obviamente, que está dentro. Os demais pontos nós temos aqui, e aí extrapola um pouco até o meu conhecimento, eu queria até pedir aqui para, se o senhor me permite, deputado, que é válido a doutora Galzuim, da Fernanda, poderem complementar de certa forma aqui os demais pontos. Gostaria de convidá-las ali para a mesa, dos dados da oncologia, que aí eu acho que fica melhor. Gostaria de agradecer aqui a presença do Hospital Bom Samaritano e do Alflatônio Sidney Júnior, representando o diretor do Hospital Dr. João Gabriel Prats e do Hospital Alberto Cavalcante Gisele Vaz, enfermeira oncológica. Bom dia, eu sou Fernanda, eu estou como diretora de ações especializadas. em relação a essa pauta de oncologia, muitas das questões aqui que foram apontadas na última CIB, o Ministério da Saúde em abril solicitou a gente um levantamento das demandas, das demandas reprimidas, dos motivos de não ter algum tipo de represamento para cirurgias oncológicas, quimioterapia, radioterapia. A gente publicou na última CIB, a 4146, o levantamento da alta complexidade de oncologia, em que nele a gente coloca vários pleitos, o Gustavo mesmo já apontou algumas questões relacionadas a como o Estado se organizou para colocar o recurso alocado para a oncologia, mas mesmo assim a gente demonstra isso ao Ministério da Saúde, só de recurso de outras portarias colocadas para o Ministério, e o Estado programou mais de 240 milhões para a oncologia. Além disso, a gente tem um extrapolamento em média de 54 milhões e isso tudo é pleito para o Ministério da Saúde, foi uma solicitação deles mesmo que a gente entende que deve ser uma questão relacionada à complementação do teto. E aí algumas questões que foram colocadas também nesse levantamento e a gente apresentou foi com relação à média complexidade, a gente sabe que o diagnóstico, muitas questões, o diagnóstico precoce é muito importante e um dos grandes pontos relacionados a isso apontados pelos territórios foi com a tabela defasada do Ministério, a gente pontua isso, mas, para além disso, o Estado, no final do ano passado, em 2022, identificando a necessidade de atender a linha de cuidado propriedêutica da mama, a de cola, entendendo como linhas prioritárias, juntamente com a pré-natal de alto risco, criança de risco e hipertensão a diabetes, que ele define como suas linhas prioritárias, ele repassou 225 milhões para os territórios, para territórios que não tinham cobertura de centros estaduais de atenção especializada. Aí foram alocados em micro-regiões para atender toda a propriedêutica da mama como a do colo. E aí, dentro disso, a gente tem os recursos para mamografia, recursos para o profissional, mastologista, que vai cuidar dessas usuárias. E aí, tanto a ultrasonografia, mamatomografia de rastreamento, assim como as biópsias, a expulsão. E, para isso, o valor, entendendo que o valor da tabela do SUS, ele estava defasado para a propriedêutica do colo, por exemplo, o valor que a gente colocou para um orçamento global, ou seja, o valor por paciente foi de 445,64. Para a mamografia, a gente dividiu ela em mamografia de rastreamento e diagnóstico. Para a mamografia de rastreamento, o valor de 184,50. E o valor da mamografia e diagnóstico, 393. Onde é que está essa tabela? Essa resolução? É a deliberação 3993, de 2018. 189 pela mamografia? A gente coloca um grupo de procedimentos, e aí, dentro disso, ele falou, ele saiu com o valor de 184. O orçamento dessa carteira de serviços, ele foi colocado valorizando o profissional médico, que hoje, na tabela do SUS, ele está a 10 reais, e da equipe de multiprofissional, que hoje está com valor de 6. Então, ele falou com valor valorizado, cinco vezes para o profissional médico e duas vezes para o profissional da equipe multi, e os demais procedimentos com valor de tabela SUS. Como foi carteira de serviço, a gente coloca no valor de pacote, independente da usuária ter necessidade ou não, aquele valor alocado por município. E aí, complementando também as questões que foi falado com relação à carreta de mamografia, que o Estado hoje não incentiva essa política, foi uma análise que foi feita de forma robusta com os dados e que identificou que a usuária estava ficando perdida na rede. Então, a linha que o Estado tem defendido é essa de colocar o recurso dentro das micro-regiões, observando a escala e a escopa até mesmo para garantir a consulta com o mastologista para essa mulher. E, além disso, observando os números de mamógrafos, que em 2019 a gente tinha 334 mamógrafos sem uso SUS, e hoje a gente tem em 2022 386 mamógrafos, isso analisando na competência de dezembro de 2022. Para além disso, o que foi falado também, eu fui notando em alguns pontos, a questão que hoje o Estado segue o parâmetro do Inca, que coloca a mamografia de rastreamento de 50 a 69 anos. Então, são essas mulheres que a gente orienta, que faça o rastreamento. A gente compreende que muitas das questões apontadas a gente corrobora dos pleitos e até ponto disso é a 40, 41, 46, que foi feito um levantamento e encaminhado para o Ministério da Saúde. Só complementando por último a questão que o Gustavo falou, todas as discussões da oncologia são feitas dentro do grupo de trabalho de oncologia, que é composto por representantes da SES, representantes dos conselhos secretários municipais de saúde, COSEMES. Então, todas as decisões para chegarem às câmaras técnicas e serem aprovadas em CIB, elas são pautadas, discutidas em mais de uma reunião, dependendo da demanda, e após a aprovação do grupo, elas são referentadas para a câmara técnica e aí, se aprovadas, levadas para a pauta de CIB. Bom, voltaremos a falar depois que temos aí uma série de dúvidas com relação a essa questão, mas o que eu vejo principalmente aí é o seguinte, quer dizer, nós estamos pagando, o Estado está pagando para o município cinco vezes a consulta de R$ 10,00. Tem algum Unacom que recebe isso aí do município? Tem algum? está faltando algum tipo de fiscalização e uma conversa aí, porque o município fica com esse dinheiro e quem presta o serviço é o hospital. Então, realmente complicado. Mas vamos passar lá. Doutor Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, deputado Arlen. Já aproveito para parabenizar pela iniciativa de trazer essa conversa, essa audiência pública que é de grande importância para o nosso Estado. Cumprimento o deputado Lucas Lamar, que aí, no seu primeiro mandato, vem trazer a experiência da Secretaria de Saúde de municípios do nosso Estado. E também o greco da fundação, uma enorme experiência também, em especial no nosso tema de hoje, que é a oncologia. E também cumprimento o representante do governo do Estado aqui, o senhor Gustavo, apresentando esse momento aqui o secretário Fábio Baqueretti. E, bem como todos, aqui representando hospitais, prefeituras, secretarias de saúde e todo o nosso Estado. Eu penso, senhor presidente, que a audiência pública, o próprio nome disse, uma audiência, um encontro público de pessoas da sociedade para debater um determinado tema. E aqui na Assembleia nós sabemos que temos diversas audiências públicas e o que eu sempre digo é que, todo final de uma audiência pública, precisamos chegar a um coeficiente comum e depois esse coeficiente comum ter um resultado, ter um andamento, uma ação gerando uma reação ou uma reação gerando uma ação futura o quanto antes. Eu represento aqui na Assembleia, obviamente, além do Estado de Minas Gerais, a nossa região do sul de Minas, que nós temos lá uma macro de 3 milhões de usuários. E a região específica ali do Hospital Regional São Paulo Libânio, da minha cidade natal, Pouso Alegre, nós atendemos ali 600 mil usuários. E nós também temos lá o atendimento do SUS de Oncologia. Inclusive, está em andamento um hospital de 12.800 metros quadrados para atender exclusivamente a Oncologia da nossa região. Esse hospital está sendo construído com recursos próprios do hospital, da fundação, com recursos de emendas parlamentares, recursos do Estado, de todas as ordens, as fontes que nós procuramos. Está trazendo um tratamento, conforme o deputado Lucas disse, mais próximo da população. Hoje, nós temos uma cidade lá próxima de Pouso Alegre, que é Itajubá, que ela passa dentro de Pouso Alegre, literalmente dentro, e vai para Poço de Caldas, mais 100 quilômetros do outro lado para fazer tratamento. Então, fica uma incoerência logística e nós pretendemos reduzir esse deslocamento do usuário. E essa audiência hoje, especificamente, presidente Arlen, tratando aí do extrapolamento de oncologia, nós sabemos que o extrapolamento é geral, de todas as áreas. E a oncologia é especial. A oncologia é para ontem, não é para hoje, é para ontem. Então, esse tema estartado na oncologia, eu tenho certeza que estenderá as demais clínicas da atividade de saúde do nosso Estado. Eu vejo que a tabela SUS é um fato que a gente escuta muito, precisa melhorar a tabela SUS, aumentar, precisa subir o teto dos hospitais, mas eu vejo que não tem uma ação realmente impactante nesse sentido. Como nós estamos em Estado de Minas Gerais, o segundo maior Estado da federação, e eu até propus na audiência pública, propus na última reunião de saúde nossa, que a gente pudesse, de alguma forma, se organizar, conversar e estartar essa bandeira por Minas Gerais. Estartar por Minas Gerais. Talvez os demais Estados estejam precisando de uma liderança estadual para que a gente possa chegar, de fato, lá no Congresso. Se nós observarmos a última demanda mais impactante da área da saúde, que foi o salário, o pagamento, os subsídios dos profissionais da enfermagem, que culminou num aumento real e verdadeiro agora recentemente, foi um movimento iniciado por alguém, por algum Estado, de alguma forma. Então, a gente precisa, talvez, em Minas Gerais, neste ano, a pandemia já passou, nós não temos mais pandemia, graças a Deus, e agora é dar andamento nessas melhorias. porque tudo que chegar de demanda da saúde aqui na Assembleia envolve dinheiro, envolve dinheiro. E eu digo que saúde é um enxuga-gelo, nunca vamos ter aí uma saúde perfeita, mas podemos melhorar muito a saúde existente hoje. E essa discussão de hoje, especialmente na área de oncologia, nós temos que levar adiante, ouvir o Estado, ouvir aí os representantes da área da saúde do nosso Estado, para que a gente chegue em algo factível. Não podemos exigir o total, mas nem também ficar aí com o mínimo. Vamos exigir o básico que a gente possa avançar. Eu penso que um detalhe importante também, que são a gestão dos hospitais de tantas casas, que, às vezes, o dinheiro, ele chega pouco e é o mau uso do dinheiro. Então, também, um ponto para ser levantado pelo Estado. Eu não digo nem a ponto de fiscalização, não. Fiscalização é apontar o erro. Agora, qual a solução? Talvez treinamento, talvez curso de capacitação, para que aqueles representantes, gestores do recurso público possam gerir com maior eficiência. Nós temos aquela coisa, público pode de qualquer jeito, o privado, não. As cidades que têm hospital público e privado na mesma cidade, você vê a diferença do atendimento, até mesmo a qualidade do prédio, a parte física é diferente. E as pessoas aceitam muito fácil você chegar em um posto de saúde, em um hospital público, e ver uma janela arrebentada, um quarto mal pintado, uma goteira ali, e aceitam isso como normal, porque é cultural, sempre foi assim. A vida toda foi assim. Então, continuará assim, se nada for feito. eu vou falar um case aqui específico da área de educação, mas é muito similar à saúde, tem uma escola em Pouso Alegre, é uma escola estadual que, há mais de 30 anos, ela nunca foi pintada externamente. E, recentemente, tinha lá, pichação, aquilo que nós estamos acostumados a ver. Estamos acostumados a ver um prédio público feio, e não um prédio público bonito. E, quando vê bonito, você acha até que é privado, você até surpreende. Nossa, mas isso aqui é público. Então, essa escola foi pintada recentemente, através de emenda que nós enviamos, e as pessoas estão assustadas, achando que mudou de dono, que agora é particular lá, porque pintou, porque estava acostumado com a parede, com a tinta irregular. Então, isso serve para a da saúde. Então, cabe a nós aqui, presidente, a gente está levando essa discussão, está aí, levar o diálogo às pessoas para que a gente chegue com o coeficiente comum de melhorias, de fato, para a nossa saúde. e, em especial, hoje aqui na área de oncologia. E vocês contem que o nosso trabalho, eu, enquanto médico, entendedor de parte da área, eu sou ginecologista de formação e vivi muito em posse de saúde, acabei de ver, falando sobre a biópsia de colo de útero, fiz muito isso enquanto médico, e, de fato, esses valores, a gente ouve esses valores, nós achamos até que é referente a outras coisas, que não seja de saúde, preço aí de uma quitanda, de uma... R$ 12,00, R$ 9,90, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. É claro que o recurso é pouco, nós sabemos que nós somos um país pobre, de uma forma geral, mas o recurso tem que ser melhor utilizado, e nada melhor que utilizar na saúde. Todas as áreas são importantes, mas o buraco, talvez, você desvia dele, até essa pintura que eu disse, você passa a conviver, mais a saúde não dá, porque apagou a lâmpada, acabou, é uma vez só. Vamos juntos, presidente, e vamos trabalhar nesse sentido de luta por uma saúde de qualidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Quero aqui dizer que está participando de forma virtual no portal da Assembleia o Sérgio Henrique, diretor da Fundação Cristiano Varela de Muriaé, acompanhando a reunião no portal da Assembleia. Se tiver mais gente de hospital acompanhando o portal da Assembleia, que avise ali para a gente. E o pessoal do Hospital Imaculada Conceição, de Curvelo, a Rosana Soto, gerente de assistencial, e a Anilin Ribeiro, assessora de projetos. Com a palavra, o deputado Grego. Bom dia, presidente Arlen Santiago, demais companheiros, doutor Paulo. Cumprimento também o Lucas Lasmar na sua ausência. Os representantes da Secretaria Estadual de Saúde, Gustavo, Fernanda. Cumprimentando também a nossa presidente da Federação Santas. Eu cumprimento todos os demais presentes, que representam dezenas, centenas de casas de assistência hospitalar, especialmente as voltadas para diagnóstico, prevenção e tratamento do câncer. Para quem ainda não me conhece, eu sou grego da fundação, sou da cidade de Muriaé, Zona da Mata Mineira, onde temos lá a Fundação Cristiano Varela, uma instituição referenciada, especializada e voltada com a sua missão e a vocação para o diagnóstico, prevenção e tratamento do câncer e atendimento humanizado. já foi posto aqui por todos os obstáculos que precisamos superar e enfrentar. Vale dizer, como já foi dito aqui pelo presidente Arlen Santiago, pelo Lucas Lasmar, a importância do diagnóstico de maneira precoce e quando feito, como isso aumenta as chances de cura do câncer no nosso paciente. Quero dizer aqui, não ser repetitivo, mas trazer uma situação que vem acontecendo dentro do Estado de Minas Gerais, presidente, e nós precisamos juntos buscar uma solução. Os recursos são limitados. É uma briga de frio e cobertor. Se cobre os pés, descobre as cabeças e se cobre a cabeça, descobre os pés. Mas, no entanto, nós temos ações que precisamos fazer pequenos ajustes para que a gente consiga ajudar a amenizar esse transtorno nas instituições de assistência hospitalar. Nós estamos falando aqui, numa audiência, da questão específica ligada às instituições oncológicas, mas isso também se refere a todas as casas de assistência hospitalar. nós temos como prerrogativa a emenda parlamentar, deputado Arlen e deputado doutor Paulo. As emendas parlamentares, 50% delas, obrigatoriamente, precisa ser destinado à área da saúde. mas nós temos Gustavo e Fernanda uma situação que precisa vir à tona e precisa ser solucionada. E aqui eu falo como um dos vice-líderes do bloco do governo na Assembleia. Então, eu sou um admirador, eu sou atuante, eu sou defensor, eu sou um soldado deste governo na Assembleia, porque acredito nele. Mas como amor de pai e amor de mãe perante algum deslize de um filho ou de uma filha, esse amor e comprometimento não impede do pai e da mãe de chamar a atenção, de puxar a orelha do filho ou da filha amados. E aqui fica uma situação que vem acontecendo e que nós precisamos e com muita facilidade corrigir Gustavo e Fernanda, vocês como representantes do nosso secretário, doutor Fábio Baqueretti, que é uma pessoa que eu admiro e admirando ele eu admiro toda a sua equipe, faço questão de dizer isso. mas nós estamos com um atraso absurdo, presidente, no repasse das emendas parlamentares que são destinadas aos hospitais e às casas de assistência hospitalares. Nós temos emendas parlamentares já depositadas nos cofres estaduais que não se sabe por que demoram meses para serem repassadas para os hospitais. Se o dinheiro já é curto e 50% do valor das emendas precisam ser destinados à saúde, não há o porquê. Haveria justificativa se esses repasses das emendas não tivessem nos cofres estaduais, mas se estão, eles não podem demorar a chegar na ponta, até porque não é um recurso, ele apenas está passando pelo Estado, ele não é do cofre do Estado, ele vem de uma emenda federal, seja de um senador, seja de um deputado federal, fica no cofre do Estado e não chega ao seu destino. Isso poderia estar ajudando a amenizar mil problemas nas casas de assistência hospitalares. Então, fica aqui, eu trago um dado e fica um apelo. Nós temos equipes muito eficientes e nós precisamos, talvez, de um olhar para que essas emendas não continuem retidas por tanto tempo. Acho que é desnecessário abrirmos uma discussão nessa casa para que a Assembleia passe a discutir a necessidade, presidente, de estipular prazo para que essas emendas sejam repassadas. O bom senso precisa prevalecer. Então, fique aqui o meu apelo, a minha participação hoje, para ela que não vou abordar outros assuntos, para que ela não se perca, porque eu quero ter foco nessa demanda para que ela possa favorecer as nossas casas hospitalares de um modo geral, e aqui não só oncológica, mas todos os hospitais do Estado de Minas Gerais. E acredito que, dessa maneira, o governo vai estar dando uma contribuição grande, importante e indispensável para todo o sistema de saúde. Agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição, estou lotado no gabinete 236, no segundo andar, eu e minha equipe estamos à disposição de todos vocês para que esse debate continue sendo frutífero, temos quatro anos pela frente para trabalharmos juntos. Parabéns, presidente, contem comigo. E, Fernanda e Gustavo, contem comigo, não é uma crítica, é apenas um apelo diante de um dado concreto, porque acredito que vai ser de fácil resolutividade acelerar o repasse das emendas uma vez já acreditadas no Corfo do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Grego. Eu quero pedir às pessoas que estão aqui presentes para que a assessoria inscreva para quem quiser usar a palavra e falar conosco, porque algumas coisas estão me assustando muito e eu acho que estão assustando vocês também. O município de vocês recebe 184 por uma mamografia, 50 por uma consulta, bacana, o município está e bota o hospital para trabalhar. Eu gostaria aqui de aproveitar o teto, o coro aqui com o Grego e o doutor Paulo e colocar rapidamente alguns alguns requerimentos para que a gente possa votar. Um requerimento para que seja requerizado a audiência pública debater o aumento e correção no valor de mamografia, biópsia e cirurgias oncológicas e sua inclusão no programa Valora Minas. Grego. Põe a votação aí. Nas condições de... Doutor Paulo, por favor, passe a presidência à vossa senhoria. Já foi lido. O requerimento já foi lido. Pode votar, Doutor Paulo. Em votação ao requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Os requerimentos. O outro requerimento seria pedido de providências para que a pasta da saúde e as unidades de alta complexidade em IUNACOM se reúnam para fazer o levantamento dos custos das biópsias, cirurgias e radioterapias. Doutor Paulo. Em votação ao requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Também que seja realizada a audiência pública para debater a alteração da programação pactuada e integrada de oncologia para que os municípios tenham uma liberdade de escolher onde querem fazer as cirurgias oncológicas e os tratamentos. Flexibilidade na PPI. Em votação ao requerimento, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O outro é para que seja feita complementação financeira com vistas a cobrir o custo das biópsias realizadas pelos hospitais no Estado após levantamento dos custos reais em um prazo de 60 dias e comunicar ao senhor Fábio Baqueretti, secretário da Saúde. Em votação ao requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. E também uma aqui para que seja encaminhada ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Conasense, e ao Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, Conas, pedido de providências para que seja apresentada a proposta para a melhoria da tabela federal de procedimentos de biópsia, cirurgia e raterapia. Em votação ao requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Também um outro requerimento assinado por quatro deputados solicitando à Secretaria de Estado da Saúde para que membros da Comissão de Saúde sejam inseridos no grupo técnico de oncologia dessa secretaria. em votação ao requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos a palavra. Agora devolvo a presidência ao deputado Arlen Santiago. Obrigado. Quero passar a palavra para a nossa querida Kátia Rocha. Deputado Arlen, primeiro, deixa eu puxar esse aqui, primeiro, quero te agradecer por essas oportunidades nessa casa tão importante para o nosso povo. Oportunidades como esta de uma audiência pública trazem debates que são essenciais para a concretização dos nossos direitos sociais para muito próximo do cidadão. Para que o cidadão entenda o que está acontecendo nos bastidores da saúde pública e entenda por que muitas das vezes o seu acesso não é tão bem resguardado como poderia ser. Em nome do senhor, eu quero cumprimentar a todos os parlamentares presentes, ao deputado muito gentil grego aqui do meu lado, grego, a todos os nossos hospitais aqui presentes. Eu vou falar o nome daqueles que eu vi assim que eu cheguei. Então, eu quero cumprimentar o pessoal de Sete Lagos, na pessoa do nosso presidente Romulo, ao Ramon, da Santa Casa de Oliveira, ao Adriano, da Santa Casa de São João Del Rey. Em nome de vocês, eu cumprimento a todos os nossos hospitais que estão aqui e que estão acompanhando à distância, porque já compartilhamos o link. Então, muitos estão dando notícia que esse trabalho tem sido fundamental, porque o nosso parlamento, ele tem um dever constitucional, um dever previsto na Lei Orgânica da Saúde, na Lei 8.142, de promover o controle externo do Sistema Único de Saúde. Então, não é possível que o SUS aconteça apenas do ponto de vista da execução das políticas públicas dentro do Poder Executivo. Esse papel de equilíbrio entre os poderes, o controle pelo poder legislativo é fundamental numa democracia como a nossa, para que a gente possa realmente aprimorar, fazer acontecer o nosso Sistema Único de Saúde. O deputado Arlen trouxe um debate aqui tão relevante que eu tomei a liberdade de trazer uns slides aqui, não vou ficar passando slides com vocês, a ideia é só mostrar algumas questões e eu coloco um grande desafio na minha vida. A gente tem que parar, muitas vezes, eu falo isso para os nossos hospitais, de falar para nós mesmos. Muitas vezes, a gente entende todos os nossos problemas, mas a gente tem que fazer com que os demais que podem contribuir para a solução dos nossos problemas entendam o que a gente está falando. porque, nas últimas duas décadas, a nossa relação com o poder público se tornou tão complexa, tão cheia das picuinhas, que é difícil, quando eu chego para um juiz, então, para explicar para ele o que é uma contratualização com o hospital filantrópico, o que é ter uma contratualização com o município, o recurso que vem do Estado, emenda parlamentar federal, estadual, o juiz olha para mim e fala assim, estou te entendendo, que coisa anômala é essa? Então, a gente traduzir a nossa realidade, eu acho que é uma das coisas mais relevantes para a gente caminhar para uma quebra de paradigma e para soluções. E, deputado, apenas a gente vive uma vida louca de compromissos, reuniões, e, às vezes, eu me penitencio porque nós temos que estar mais presentes aqui nessa casa. Então, o senhor pode convocar, o senhor hoje tem a caneta na mão para convocar a Federação, os nossos hospitais, para estar aqui junto com vocês, para promovermos os grandes debates de transformação do nosso SUS. Quando o senhor fala em custo real e a gente focou na oncologia, esse é o tema que todo mundo parece que tem receio de enfrentar. Primeiro, porque, quando a gente fala custo, vamos falar para o nosso cidadão, falar, eu vou comprar uma bermuda para este custo, que sonho. Tinha uma loja que está tendo problemas financeiros e que estava anunciando uma promoção vendendo a preço e custo. Todo mundo quer correr lá. Por quê? O preço e custo dá aquela noção que, na verdade, não é nem o preço ainda. É uma preliminar do preço, você entender os custos. E, normalmente, no mundo capitalista, ninguém abre os seus custos. Isso é um segredo de negócio. Você fala assim, eu tenho os meus custos, se eu vou ganhar 100%, 200%, 300% em cima do meu custo, o problema é meu, eu vou conformar o preço e a gente vê isso. Nós temos a indústria, nada contra, nós temos representantes aqui de laboratórios, nada contra, mas é a lógica de mercado, realmente. Às vezes, um custo de um determinado fármaco é 100 reais. A indústria sabe disso, mas ela sabe da demanda, oferta, ela vai pedir 500. Então, quando a gente fala o preço de custos dos nossos hospitais, e isso é um trabalho que a Federação Santos vem fazendo, gente, e que é sensacional, os nossos hospitais não têm resistência de abrir os seus custos, gente. Isso é sensacional porque nós podemos promover uma transformação do setor hospitalar no Brasil. Não é só para nós, não. Esses dias, eu conversava com um hospital de São Paulo e era muito curioso porque eles comentavam o seguinte, quando é a contratualização com o SUS, o recado é o seguinte, hospital, a gente sabe que dá prejuízo à remuneração do SUS, mas se vira. Eu sei que com 10 reais não vai pagar uma consulta, mas se vira, arruma dinheiro para poder pagar a diferença e não sou eu que estou falando isso, não. Eu mostro para vocês uma nota técnica do Ministério da Saúde que em 2012 já afirmava isso, que a PAC, deputado, escute isso, doutor Arlen, a PAC não é para custear o serviço SUS, ela é apenas uma beiradinha, que o restante tem que ser captado junto à sociedade, olha só, o SUS, até onde eu sei, é para ser gratuito, está uma regra expressa na Lei 8080. Captação de recursos junto à sociedade, resultado da saúde suplementar, então quer dizer que agora eu vou fomentar a saúde suplementar no hospital que atende mais de 60%, 70% do SUS para ver se eu gero resultado para poder pagar o déficit do SUS. gente, que insegurança jurídica, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Para! E aí a federação falou assim, gente, vamos apurar o preço de custo, o preço da bermuda lá, se eu pudesse lá na loja pagar só o preço de custo, nossos hospitais estão dispostos a fazer isso? Estão. E nós tivemos uma leva de 40 hospitais de grande e médio porte que abriram suas contas para o Ministério Público, para o COSEMES. Tem alguém do COSEMES aqui hoje? Eu falo que tem da AMM, minha querida amiga Juliana, que está ali com a gente. Obrigada por sua presença. Como que a gente amadureceu com essa parceria institucional com o COSEMES? Porque a gente começou a entender de parte a parte as dificuldades também dos municípios. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo. E, assim, como profissional do direito, olha só a coragem que um gestor público municipal tem que ter quando ele olha para um contrato, porque o que a lei fez com a municipalização? Delegou a ele a responsabilidade pela contratualização. Mas o dinheiro todo está com ele? Não. Às vezes tem municípios de 50 mil habitantes, 40 mil habitantes, e com um hospital com prejuízo de 100% em suas contas. E aí, o que nós começamos a propor através do COSEMES e Federação e Ministério Público? Vamos entender qual que é a necessidade do hospital com base no custo posto. Por quê? Nas últimas duas décadas, deputado, a gente teve que se acomodar, acomodar, que eu digo, se conformar com a escassez de recursos, com a dificuldade de pagar os nossos trabalhadores, com a dificuldade de entregar os tributos que a gente retém na fonte, com empréstimos bancários. Isso tudo gera uma piora da gestão do custo financeiro da instituição. Imagina, se você é um devedor quanto mais, se o seu nome está lá nos cadastros negativos, você tem facilidade de acesso para comprar no mercado? Financiamento, então, em taxas interessantes, é a mesma coisa com os nossos hospitais. Quanto mais endividado fica o hospital, mais dificuldade ele tem de reduzir os seus custos. Mas, nesse trabalho que a gente começou a fazer, e eu quero fazer um registro aqui, ao doutor Jarbas, procurador-geral do Ministério Público Estadual, ao doutor Luciano, coordenador do Cal Saúde, pelo trabalho absolutamente corajoso do Ministério Público e do COSEMES de Minas Gerais. Porque nós encaramos o desafio do custo real, deputado, então, eu digo para o senhor o seguinte, o pedido que o senhor fez aqui, dentro do espectro de atuação que nós estamos fazendo, esse seu espectro é fácil de a gente trazer as informações para o senhor aqui, consolidar essas informações. O nosso desafio hoje, e tivemos em Montes Claros, diga-se passagem também, outra gestão pública municipal que foi extremamente corajosa, porque, quando nós olhamos para o déficit global dos hospitais filantrópicos de Montes Claros, nós chegamos a um número impressionante de R$ 90 milhões. E aí, às vezes, ouvimos tanto dinheiro do SUS, R$ 100 milhões, R$ 300 milhões, R$ 1 bilhão. O que representa isso quando eu olho para o custo? Quanto custa manter um hospital de 400 leitos abertos, porta aberta, urgência, emergência, alta complexidade, aí muitos utilizam discursos prontos. Não, mas você, como é que é a expressão? Você come a carne boa, rói o osso. A alta complexidade é muito bom. Nós apuramos. Nós apuramos aqui, deputado. Em média, por incrível que pareça, a alta complexidade, em média, toda receita proveniente da média complexidade cobre, em média, 44% do custo. E a alta complexidade é, em média, 47% do custo. Eu, quando eu vi esse resultado, eu assustei. Com tabela, em sentir tudo. Sentir tudo. Tudo. Uma das premissas do nosso estudo, pode até ir passando, é interessante vocês irem olhando ali, uma das premissas do nosso estudo é trazer todas as receitas para análise do valor que o hospital recebe. Só que a gente tem que ter só a seguinte expertise. Tem receitas que são rotineiras, perenes, dentro do orçamento do hospital, como os programas do Estado, o Recurso Federal do Ministério da Saúde. Agora, por mais que as emendas parlamentares sejam bem-vindas, elas não podem integrar uma noção de valor permanente, porque a gente não sabe se ela vem. E eu conversava mais cedo com o deputado Lucas e eu falava muito isso para ele. A gente tem um estudo de 2020 do Conselho de Políticas Públicas do Governo Federal que eu acho que todos nós, gestores hospitalares, somos obrigados a ler para ter senso crítico do que eles apuraram em mais de 400 hospitais. De acordo com esse estudo, nós temos uma variabilidade de recebimento dos hospitais, de receitas, quando a gente toma o parâmetro da tabela SUS. Então, imagina lá a tabela SUS, como o deputado colocou aqui. Vamos pegar a consulta médica, que é um dos valores mais baixos. Exemplo, R$ 10. Em média, quando se olhou para todo o cenário de hospitais no Brasil, nós temos hospitais que variam de recebimento de 1,5 tabela SUS, ou seja, 50% a mais, até 3,8, 3,9. Isso numa amostra restrita. E aí, o que eu disse? O nosso Tribunal de Contas da União, inclusive, já desde 2012, consolidou o seguinte entendimento, que emenda parlamentar pode, sim, vir para cobrir o déficit SUS. Mas é aleatório? Assim, só falar, não, estou cobrindo o déficit. Não. Aí o Tribunal de Contas coloca, desde que demonstrado o déficit de custeio. E aí, qual que é a nossa ideia, quando a gente olha para todo esse cenário? E talvez, quem sabe, dessa casa venha um projeto de lei que eu acho que vai trazer um retrato de Minas Gerais para a gente acabar com as iniquidades. Em que a gente pudesse acessar um portal com verdadeira transparência, em que a gente enxergasse, com base nesse estudo do Conselho de Políticas Públicas, quanto recebe cada hospital de Minas Gerais, para depois a gente fazer para todo o Brasil, em relação ao atendimento SUS. para que a gente comece a enxergar o seguinte, tem hospital que recebe 1,5 tabela, tem hospital que recebe 5, tem hospital que recebe 10, tem hospital que recebe 15, se quiser eu dou o nome. E aí, com base nisso, até para os nossos deputados, para eles entenderem o seguinte, falar, espera aí, eu vou mandar mais emenda parlamentar para um hospital que já está recebendo 15 vezes a tabela SUS? Será que não é melhor eu mandar lá para Sete Lagos? Quanto que deu lá o de vocês? Não, desculpa, não precisa falar, não. Mas está deficitário, não obstante os esforços do município de Sete Lagoas. Vamos reconhecer. A gente precisa reconhecer os esforços dos nossos municípios, porque muitos deles ficam até receosos, era isso que eu ia falar no início, de apurar o custo real, porque o gestor vira e fala assim, nossa mãe, apurei o custo real, agora a conta é minha? Não, nós temos que ser leais com os nossos gestores públicos. O custo é tripartite, desde 2011, deputado. A CIT não pactua. Quanto que é dentro do custo real do serviço hospitalar a conta de cada ente federado? Por que a União, já que ela não quer, então, pactuar, fala pelo menos qual que é a parcela dela? É 40%? Não é 44%. Em torno de 40%? Então, deixa claro lá, olha, eu só vou bancar 40% do custo hospitalar. Quem vai bancar a diferença? A lei fala que tinha que ter uma pactuação desde 2011, como a gente tem em medicamentos. Medicamentos, eu já tenho medicamento que é custeio exclusivo da União, que é compartilhado com o Estado, que é custeio só do Estado, que é custeio só do município, vai até pelo nível de complexidade do custo do medicamento. Por que não tem isso na atenção hospitalar? Por que a gente não enfrenta a discussão do custo? E aí, quando eu olho para o custo, eu dizia do Hospital de São Paulo, vou esquecendo, porque a ansiedade falar para vocês é grande, esse hospital falava o seguinte, doutora Cátia, a coisa mais engraçada. Quando eu vou contratar do Estado como organização social, o valor da consulta do médico é R$ 70,00. Mas, quando eu vou como hospital filantrópico na contratualização, é R$ 10,00. Parece que são dois SUS. É o SUS, de um lado, que paga com base no custo real, e o SUS do hospital beneficente que se vira e nos trita, cara. Você vai ter que dar um jeito de arrumar a diferença do custo do serviço público de saúde. Espera aí, gente. Esse trabalho que nós fazemos para o SUS não é aquela lógica das misericórdias da época do império, em que nós fazíamos por benevolência, em que nós fazíamos dentro da capacidade dos provedores desses hospitais. Eles iam lá, aportavam recursos para atender a população indigente, miserável, vulnerável. O SUS, quando nós assumimos o protagonismo do SUS, nós assumimos o protagonismo do serviço público de saúde. Não se faz serviço público no cata-cata de dinheiro. Ah, não, eu vou mandar R$ 50,00, mas eu sei que custa R$ 100,00, eu sei se vira e vai arrumando o meio de caminho. Não existe isso, e nós estamos trabalhando assim há mais de duas décadas. Então, deputado, quando o senhor propõe a gente discutir custos, eu quero te dar a notícia, inclusive, no final do ano passado, o Ministério Público aprovou no FUNEMP, no Fundo Estadual do Ministério Público, o custeio de uma instituição renomada para validar todo esse esforço nosso nos últimos quatro anos nos custos hospitalares. Então, a partir da análise de custos, nós vamos mostrar o nível de eficiência dos nossos hospitais, porque nós vamos provar que, enquanto muitos precisam de R$ 4.000 para rodar uma diária de UTI, nós conseguimos fazer, considerando o custo real apurado nos nossos estudos, em média, em média, R$ 2.200. Nós temos que ter cuidado com isso também, porque tem perfis e perfis de hospitais. Tem hospitais que são porta abertas, tem hospitais que são de maior porte, tem um hospital que a gente examinou recentemente que ele está em um vazio assistencial da pediatria. Quando você olha para o custo da diária do atendimento pediátrico, ela está um pouco mais elevada do que o habitual que a gente viu em outros locais. Por quê? Escala. Aí o gestor vai ter informação para tomar a decisão. Compensa manter um serviço a um custo mais elevado? Não, aqui compensa, Cátia, porque é um vazio assistencial. Uma criança até atingiu o grande centro, aqui são 300 quilômetros de distância. Então, nós vamos ter que pagar um pouco mais, sim, a gente sabe que o custo está fora da curva, mas é relevante. O hospital porta aberta, ele tem um perfil diferenciado. Então, assim, a gente quer estudar custo, não para rebaixar as nossas instituições, para estabelecer teto. O Brasil tem essa mania, quando fala que é o mínimo, vira teto. Não é com essa finalidade, mas é com a finalidade de induzir o modelo de precificação e de mostrar para a nossa sociedade que, quando um leito de UTI tem uma diária média de custo de 2.200 reais, como que o hospital faz recebendo 600 reais, gente? Como? Alguém me explica isso? Como bancar médico, enfermeiro? Ainda tem a discussão do piso. Não, não sou contra de jeito nenhum. Eu sou contra esse absurdo do desleixo, do descaso, de não estudarmos custo, para entendermos o que hoje demandamos de custo real e o que seria o custo ideal. Porque hoje, quando olharmos e avaliarmos a média de remuneração dos nossos trabalhadores da saúde, a gente lamenta. E quando você olha, às vezes, para outras instituições que têm, recebem 10, 15 vezes a tabela SUS, elas viram atrativo de captação dos trabalhadores. Claro, se recebe melhor, tem condição de pagar melhor o seu trabalhador. E aí começa a haver uma concorrência no âmbito dos municípios. E as UPAs? E as UPAs que abrem do outro lado da rua quando eu tenho um hospital referência da urgência, emergência, porta aberta. E aí, quando você vai olhar o valor do plantão da UPA do outro lado da rua, que o município paga, é maior do que o nosso. Tem mais um, deputado. Nós temos que estudar isso também. Os consórcios. Quer dizer, contra o consórcio? Não, não sou contra o consórcio. Mas, espera aí, por que a consulta SUS médica no consórcio é R$ 300,00 em alguns locais? Por que o hospital tem que continuar nos R$ 20,00, nos R$ 30,00? Que SUS é esse, gente? Que SUS é esse que depende de como acordou o gestor pulmonar? Para esse aqui, eu vou pagar dez vezes a referência do SUS. Então, deputado, eu quero deixar claro que nós já estamos no caminho dos custos, nós estamos à sua disposição, e nós precisamos muito de trazer essa transparência, talvez esse seja um grande projeto de lei que nós possamos mostrar, para que nós começamos a comparar também as receitas. Ah, aquele hospital é excelente, tem um valor em saúde espetacular, fora da curva. Mas ele recebe o mesmo, tanto que o hospital que você está comparando, quanto que ele recebe? E, a partir disso, porque nós sabemos que o movimento das organizações sociais também chegará em Minas Gerais, nós precisamos ter parametrização, porque muito do que nós vemos de corrupção e de desvio de dinheiro na área da saúde é por falta de informação dos custos. O modelo da organização social, gente, ela fecha a conta e entrega a conta para o poder público. Está errado? Não, não estou falando que está errado, mas por que é só com ela? O SUS dela é diferente do nosso? Então, eu acho que transparência e informação são as peças-chave para nós fazermos a grande transformação que os nossos hospitais precisam e precisam rápido, gente. Rápido. Porque muitas das nossas instituições, vocês estão vendo aí os planos de saúde, está no noticiário todos os dias. O aumento de custo na saúde suplementar. As operadoras falando que vão ter que repassar o aumento para os usuários. Nós não temos, o senhor falou muito bem, a atualização monetária. Nos estudos de custo que a gente fez aqui, quando a gente carregou o IPCA, em torno de 75% de 2013 para cá, que foi a última maior incorporação na tabela, só na média complexidade, que foi o IAC, muitas das instituições, quando a gente aplicava o IPCA acumulado, eu trazia o equilíbrio econômico-financeiro para os nossos hospitais. Façam esse exercício, vão para casa ou para o hospital, chegam lá e aplicam 75% sobre as suas receitas. Todas. Eu acredito que boa parte aqui estaria equilibrada. Agora, vamos comparar com outros hospitais de outras categorias? Então, vamos parar com essa história de que o SUS é o mesmo em todo lugar, porque não é, não. E tem mais. Eu falava isso em uma reunião na escola de contas, dos tribunais de contas, esses dias. Quando a gente começa a ter parâmetros de custeio muito maior de um hospital para o outro, exemplo, vamos imaginar aqui, vamos imaginar um grande hospital, famoso na oncologia, que faz muita captação de recursos, junto à sociedade, junto a parlamentares, e aí ele começa a receber 15, 20 vezes mais que o parâmetro da tabela SUS. Será que eu estou garantindo universalidade? Será que o cidadão tem o mesmo atendimento nesse hospital que o outro hospital que recebe 1,7 tabela SUS? É possível? E eu acho que aí a gente está quebrando regra de ouro do SUS, que é a equidade, a igualdade. Não é possível você ter um hospital de ponta em uma determinada região, porque existe um olhar político diferenciado, e o SUS que capenga, com as nossas instituições quebrando, com as nossas instituições devendo banco, não conseguindo honrar as obrigações de um todos os trabalhadores. Eu acho que outro grande apelo nosso também é a legislação trabalhista, porque parece que toda vez que a gente fala de custo no hospital filantrópico, é falado, não, gente, por que vocês estão preocupados com isso? O hospital nem tem dono. Tem sim. O dono deles são aqueles trabalhadores que dedicam suas vidas lá dentro, todos nós que trabalhamos em hospitais, e que, se eu olhasse para mim hoje, quantos hospitais estão em dificuldade de realizar pagamentos? E a gente tem que compreender, mas até quando que o trabalhador consegue suportar essa situação? Então, não tenha dúvida, a crise que já chegou na saúde suplementar, para nós, ela é muito pior, porque nem atualização monetária, o que o nosso cidadão hoje paga sem atualização monetária, gente? Plano de saúde tem atualização, medicamento, tudo tem atualização, água, luz, telefone, e agora o hospital consegue ficar congelado por mais de 15 anos? Então, eu acho que deu para resumir a nossa angústia, a nossa ansiedade, eu preciso reconhecer os esforços da atual gestão do Estado de Minas Gerais, ou que nós passamos, deputado, nos idos lá de 18, 17, com os restos a pagar, enfim, era um pandemônio. Então, assim, hoje, a gente quer aproveitar esse modelo da atual gestão pública estadual, para a gente, é aquela história, quando está bom, a gente quer cada vez melhor. Então, só para você ter uma ideia, eu peguei aqui, olha, em 15 de 12, foi publicada a resolução que apurava os valores devidos a esse extra-teto dos hospitais de abril de 22 a setembro de 22, 26 milhões. Ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, nós, os hospitais estão atendendo, estão atendendo, estão atendendo, e não tem previsão. Ah, não, mas daqui talvez oito meses chegue o dinheiro desse primeiro semestre. Quando você tem o maior comprador do seu serviço, com um atraso como esse, é difícil, por mais que a gente reconheça os esforços da gestão estadual. Porque se o SUS representasse 5% da nossa conta, seria talvez mais fácil, um pouco mais fácil. Mas quando representa a média dos hospitais de Minas Gerais, 80% de dedicação ao SUS. A média. Fora os que se dedicam 90%, 95%, 100%. Então, é inadministrável você manter esse gargalo de contas em aberto, principalmente em uma área tão sensível. Como você vai virar para o médico e falar, doutor, você vai agora, de janeiro para frente, talvez a gente pague em setembro. Talvez. Já pensou? Como é que você mantém uma equipe motivada? O valor já não é tão significativo. Nós estamos falando de déficit. e você ainda vai falar, olha, um dia eu te pago. Confia. Pode confiar. Não dá para ser assim, não é, gente? Nós estamos falando de serviço público essencial, tão valoroso como é a saúde pública no nosso país. Foi assim que o Constituinte determinou. Obrigada. Obrigado, doutora Cátia. Eu gostaria aqui de tornar sem efeito a votação dos requerimentos lidos anteriormente e os recebo para apreciação e reunião posterior com um acordo que é aqui na nossa comissão. Pela hora, presidente. Deixa eu só acabar de ler aqui os requerimentos do grego para dar como recebido. É, nós todos. Em Belo Horizonte, pedido de providência para agilizar o pagamento das emendas parlamentares federais cujos créditos foram efetuados pelo Ministério da Saúde e o Estado de Minas Gerais, até o momento, não foram pagos. E o outro, pedido de informações sobre todas as emendas parlamentares federais na área da saúde, cujos recursos foram recebidos pelo Estado e não foram repassados, bem como a data do crédito desses recursos nos cofres públicos. Com a palavra, deputado Lucas Larmasmo, pela ordem. Eu fico com alegria, Cátia, às coisas que você fala, que você não tem noção, tanto que essa é a ideia que nós precisamos trazer para o nosso Estado de Minas Gerais. E eu vejo que nós temos uma equipe tão competente no desenho dessa ideia. Federação, das COSEMES, eu acredito que nós, aqui da Comissão de Saúde, também nós temos capacidade de fazer uma legislação que possa ser referência para o nosso Estado inteiro em relação a essa gestão do que está acontecendo no Estado de Minas Gerais. Porque hoje eu vejo que nós temos dificuldade de identificar e fazer a crítica construtiva de onde vamos chegar. Vou dar um exemplo. Quando a gente faz uma crítica sobre algumas questões da tabela SUS, eu acho importante a gente ler uma aqui. Por exemplo, é de hospital de alta complexidade, biópsias múltiplas intra-abdominais em oncologia. Está cortado aqui, mas vou pegar aqui só para ler para vocês, porque cortou. Está bom. Serviço hospitalar, 3.526,40 centavos. Serviço profissional, 1.025,40. Então, nós estamos falando de um procedimento de 4.500 e poucos reais, só da biópsia. Eu estou com um requerimento aqui, presidente, que eu acho que seria interessante para a gente entender, para a gente começar a fazer análise. O que é a gente solicitar à Secretaria de Estado de Saúde o gasto anual por procedimento oncológico, nos casos de mamografia, de próstata, em relação às questões primárias, para depois a gente fazer a identificação da consequência do câncer. Dos últimos quatro anos e projeção de gastos para 2023 por tipo de câncer. Valor destacado por tipo de tratamento. Radioterapia, quimioterapia, hematologia, oncopediatria, enfim, todos. Valores pagos por via judicial e administrativa, que é algo que nós temos que discutir aqui dentro dessa comissão. Vou dar um exemplo do que a gente pode falar. Eu fui secretário de Saúde, eu via que as próteses de alta complexidade não saíam de jeito nenhum. O que a gente tinha que orientar? O paciente lá no Ministério Público. Para você ter noção, entregava um modelo de laudo. Pede seu médico para a gente entregar esse laudo e vai lá no Ministério Público, porque não sai. Muito melhor ser verdadeiro do que enrolar. Volta daqui a três meses que eu vou ver. E vai ver nada, porque não sai. Aí tem a PPI do município, a PPI da micro região, a PPI da macro e a PPI do Estado. Vai olhar? Não dá. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer um desenho? Macro-Oeste. A referência de urologia é o São João de Deus, que é uma luta para você colocar um paciente lá dentro. Quanto que a macro-Oeste está gastando em judicialização de urologia? Vai olhar lá, 300, 400 mil reais. Esses 400 mil reais, estou supondo, poderia estar pagando uma referência nova em urologia na macro-Oeste para resolver os problemas. E hoje é ruim para o cidadão, porque ele tem que esperar e agravar a situação dele e entrar na justiça. É ruim para o Estado, porque o Estado paga o procedimento, valor particular, que poderia estar fazendo três tabelas SUS. Então, nós também temos que fazer essa discussão, tanto no aspecto de média, alta, e também de oncologia. Valores pagos, pormenorizados por hospital habilitado. Nós temos hoje, se não me engano, são 27 hospitais de oncologia no nosso Estado. Nós fazemos uma média de 550 mil habitantes por hospital habilitado. E nós pegamos o fluxo percorrido pelo paciente para ter assistência oncológica, desde a primeira consulta até o final do tratamento. Quanto que gastou na primeira consulta? Quanto que gastou no procedimento cirúrgico? Quanto que gastou na quimioterapia? Quanto que gastou na radioterapia? E outros procedimentos necessários. Para nós, às vezes, identificar e falar assim, um paciente de câncer de mama, nós estamos gastando 10 mil reais. Gente, nós estamos falando de uma mamografia de 100 reais, que poderia ter feito o tratamento precoce. E aí nós falamos assim, nós precisamos é de dinheiro ou nós estamos precisando é de gestão? A Secretaria da Fazenda do Estado está conversando com a Secretaria do Estado de Saúde sobre a judicialização? Eu acho que é isso, presidente. Nós temos que trazer aqui para dentro dessa casa, com audiência pública. Há questões das regulações do SUS Fácil, que nós não conseguimos colocar paciente dentro das UPAs. Como funciona quando o paciente está cadastrado no SUS Fácil, quando o Estado compra o leito? Qual é o critério? É por pressão? Ou é por questão técnica? Ou questão de urgência e emergência? Porque o Estado, quando tem a regulação do SUS Fácil, ele está comprando leito. Mas ele está comprando leito para todo mundo? De quem ele está comprando esse leito? Como está funcionando isso? Então, eu acho, presidente, gostaria de convidar todos os deputados para assinar esse requerimento comigo, principalmente da questão do fluxo, para nós sabermos quanto está gastando por fluxo de procedimento, quanto o hospital está recebendo. E gostaria de fazer uma pergunta à doutora Fernanda, que é responsável por essa parte da SES. Qual é o critério que é utilizado para definir teto de hospital, de oncologia? Quais são os critérios? Por exemplo, se o hospital vai poder faturar X, e aí depois vira este teto. Como funciona? É as questões da PPI, ou o Estado tem a possibilidade de aumentar ele ou não? Essas questões do estudo que eu fiz o requerimento. E se gasta muito com judicialização no aspecto de oncologia? Talvez a gente vê qual é o valor disso, para a gente saber que, até identificar esse vazio assistencial e chamar os hospitais para falar que o Estado está gastando com X de judicialização, você está habilitado nisso aqui, ou, espera aí, vem cá, vamos conversar. Porque eu participei da Superintendência Regional de Saúde nas reuniões de Rui, os prestadores de hospitais só são escutados na Rui. Mas mapeamento de fluxo, de como vai funcionar, vocês não são escutados ouvidos, não. Então, como você faz um desenho de um arranjo de urgência e emergência sem que o prestador não tenha voto? E com toda sinceridade. Eu já vi secretário de saúde há 10 anos, que não sabe nem onde a PPI dele está. Então, são pessoas que ainda não têm a qualificação para estar ali, para fazer uma decisão dessa. Eu fui secretário, eu também tive os meus efeitos e demorei a aprender. Mas eu acho que, infelizmente, esse é o nosso cenário. Eu queria que a Fernanda anotasse aí e gostaria também, antes de passar a palavra para os outros que já estão inscritos aqui, eu gostaria de falar, Fernanda, que achei muito interessante quando você falou que a carreta de mama, ela, o usuário se perdia. Para alguém que é um pouquinho mais velho que você, eu, eu quero dizer para você que nós não conseguimos de jeito nenhum que os unacons acreditassem no governo para fazer a biópsia. E eu pressionando o Antônio Jorge. Aí, o que aconteceu? Ele pegou, botou as carretas, a mamografia, 12 anos depois, nós estamos conversando a mesma coisa e falei, Antônio Jorge, ninguém vai fazer biópsia por esse preço, não consegue. Não tem jeito. Resultado. Antônio Jorge perdeu a paciência e falou, vou pagar mil reais por biópsia que entrar em cirurgia em até 60 dias de mama ou em outro tratamento e topou pagar. A maioria não acreditou. A maioria não acreditou que ia receber. E muitos não receberam, porque mudou o governo, aí veio o governo do Pimentel e não pagou. Mas tinha um programa que, quando fazia toda a mamografia em Minas Gerais, ela aparecia em uma tela. e nessa tela, não sei se você já estava lá nesse período, nessa tela, o Unacom, então, pegava aquela cidade, é da minha base, aí ele chamava para fazer a biópsia, porque iria receber um preço que pagava a biópsia cinco vezes. Então, funcionou em alguns lugares. Outros, os Unacom não quiseram nem ouvir falar, mil reais e não vai pagar. Pronto. Então, é essa situação. E agora mesmo eu estou estarecido aqui com essa questão de você falar que paga para o município R$ 184 pela mamografia e o município paga R$ 45, essa turma toda aqui. Quer dizer, onde é que esse dinheiro está ficando? É no caixa do município? Nós vamos ter que ter essa conversa aqui também. Como é que é isso aí? Por exemplo, Sete Lagoas vai ter que devolver um dinheiro agora para vocês, Gustavo, porque foi uma emenda, a emenda ficou no Fundo Municipal de Saúde e agora eles vão ter que devolver, porque não dá tempo mais. Foram quantos meses que ficou lá? Vamos lá. Oito meses no Fundo Municipal de Saúde para repassar para o hospital. Só que agora não tem contrato, vai ter que devolver o dinheiro. E aí, Gustavo, eu quero até que você olhe. Então, tem jeito, tem jeito, Fernanda, de dar uma organizada. Outra coisa que eu estou bastante assustado é aqui. A fonte do tabu, hein? Feito pela Nathalie Valverde, coloca que no estado de Minas Gerais, nós fizemos 298 biópsias de próstata no ano. Realmente muito complexo. Em 2022, 731 biópsias de próstata. E aqui, colocando que pulsão de mama por agulha grossa, em 2022, 184. Eu tenho a convicção que, tanto na mama como na próstata, só o hospital de Os Codinho fez mais que isso. Então, nós estamos tendo algum problema de tabulação. Eu acho que, urgentemente, Fernanda, chamar esses hospitais todos aqui, com o pessoal deles, de registro hospitalar de câncer, porque o registro hospitalar de câncer não está bom. aqui, por exemplo, olha aqui como é que está o nosso problema. Documento de vocês. Mama. Percentual de estadiamento clínico, 3 e 4 do tumor na primeira consulta. Casos hospitalares chegaram na instituição oncológica sem tratamento anterior, segundo macro região da saúde em 2021. Noroeste, 52,1%, estádio 3 e 4. Olha quanto que esse doente vai sofrer e quanto que ele vai custar. Jequitunha, 44,2% com estádio 3 e 4. Triângulo do Sul, 43,4%. Triângulo do Norte, 42,5%. Sudeste, 40,5%. Leste do Sul, 40,1%. Centro-Sul, 32,7%. Norte, 32,4%. E aí vai indo até chegar no Nordeste. Eu não sei o que é Nordeste, o que é Jequitunha, não é? Será que é Mucuri? Então, 26,5%. Acho difícil que lá, se for Mucuri, eles consigam pegar 3 e 4 sem isso. Então, a primeira coisa que a gente está olhando, tendo uma crítica construtiva aqui, é que, realmente, nós estamos com nós estamos com um registro hospitalar de câncer em Minas Gerais altamente deficiente. A secretaria realmente tem que cuidar disso. Então, dessa maneira. Eu gostaria de passar a palavra primeiro para... Só o deputado Lucas não leu. Vamos ler aqui o cabeçalho do requerimento do Lucas para dar como recebido, pedindo aí o gasto anual com procedimentos oncológicos nos últimos quatro anos, projeção de gasto 2023, que o secretário responda aí, valores destacados por tipo de tratamento, valores pagos por via judicial administrativa, valores pagos por menorizados por hospital habilitado, fluxo percorrido pelo paciente para ter assistência oncológica desde a consulta inicial até o tratamento final. Está recebido, vamos votar. Então, teremos agora a fala do doutor Éder, do Hospital de Osgodinho, depois Gisele Vaz, do Hospital Berto Cavalcante, Oleg do Instituto Oncológico Olami Rossini e depois o Adriano Teixeira, diretor da Santa Casa de São João del Rey. Doutor Éder. Boa tarde a todos. É um grande prazer que recebemos, nós do Hospital de Osgodinho, recebemos o convite de estar presentes hoje nessa reunião, nessa audiência pública, nessa casa que nos representa, representa o nosso Estado. Eu venho de Montes Claros, meu nome é Éder Brandão, sou cardiologista de formação, trabalho no Hospital de São Gordinho desde o ano de 2010. Quero agradecer aqui e parabenizar os trabalhos de doutora Cátia Rocha, que tão brilhantemente nos representa na Federa Santas, com o seu trabalho árduo, glorioso, que tanto tem nos ajudado. Cumprimento o doutor Arlen Santiago, colega de profissão, um amigo, onde eu preciso fazer uma menção honrosa ao seu trabalho, especialmente no norte de Minas, em Montes Claros, na nossa cidade-sede, mas em todo o norte de Minas, noroeste, Vale dos Bucuris, Jequitinhonha. Trabalho incansável, incansável, na captação, no diagnóstico, no tratamento, no acompanhamento dos pacientes, especialmente os pacientes oncológicos, que são da especialidade dele, radio-oncologista. Desconheça alguém, desconheça alguém médico, radio-oncologista, que trabalhe e que tanto busque a melhora na assistência, especialmente a população do SUS, a população mais carente do que o senhor. Então, parabenizo pelo excelente trabalho e pela parceria. Cumprimento do doutor Paulo, que falou também de maneira tão gloriosa sobre o atendimento igualitário, em que, infelizmente, muitos lugares não conseguimos prestar, doutor Paulo, ao SUS e à saúde complementar. Queria falar para o senhor e convidá-lo, quando possível, a estar no nosso hospital, no hospital de São Godinho, onde isso é premissa básica de atendimento. Lá, todos os pacientes são atendidos da mesma forma, não só o atendimento médico, mas também a estrutura. É a mesma. Nós temos um pronto-socorro para atendimento exclusivo do SUS, que preza da mesma qualidade do pronto-socorro para atendimento de convênio, assim como leitos, que montam com ar-condicionado e televisão. Então, eu gostaria de convidá-lo e convidar todos os que, em algum momento, estejam passando por Montes Claros para nos visitarem. Isso não é digno de elogios, não. Isso é a nossa obrigação, apenas. nós não podemos entender que isso, nós estamos fazendo algo a mais para o paciente do SUS. Nós estamos fazendo simplesmente a nossa obrigação, que é tratá-lo de maneira digna, equalitária, como paciente de convênio, como qualquer paciente precisa ser tratado. Então, fica aqui o meu convite, doutor Paulo, quando o povo Montes Claros passar, nos visite. Será um prazer recebê-lo. Cumprimento o doutor Grego, que já saiu, doutor Lucas Lasmar, que também entende muito de saúde, como secretário de saúde que foi, traz assuntos muito relevantes a essa reunião. Gustavo, que representa também o nosso secretário de saúde. É um prazer falar com todos vocês. Em relação ao governo do Estado, parabenizo pela iniciativa do Valora Minas, que trouxe realmente um fluxo maior à fila dos pacientes que estão aguardando a cirurgia de média complexidade, especialmente as cirurgias que ficaram represadas durante o período da pandemia. É um programa que é louvável, claro que precisa ser melhorado com o tempo, de maneira que possa atender melhor as necessidades dos hospitais, porque certamente os pacientes estão sendo atendidos. No ano de 2022, foram 150 mil cirurgias realizadas. Em relação ao nosso hospital, é um hospital filantrópico, é de conhecimento de todos, e prestamos atendimento em torno de 80% a 90% exclusivo aos pacientes do SUS. Os nossos pacientes de saúde suplementar são o mínimo. E vivemos, como todos os demais aqui, cumprimento nossos colegas, inclusive, que estão aqui, vivem a mesma situação, os mesmos anseios que nós vivemos também lá no Dias Sugodinho, que essa conta muitas vezes não fechar. entre o recebido e o gasto, especialmente após a pandemia, com o aumento excessivo dos preços de insumos. Infelizmente, após a pandemia, esses insumos praticamente não retornaram aos valores originais. Nós estamos convivendo com insumos extremamente elevados e a tabela se mantendo. Alguns procedimentos, deputado Lucas, desde o ano de 2012, na alta complexidade, em oncologia especificamente, não sofrem nenhum tipo de reajuste. esse pleito. Eu sei que o senhor vai estar trabalhando nele, é o requerimento da casa e deve ser realmente trabalhado com bastante afinco para que seja equânime o atendimento e o financiamento desses recursos, pois esse déficit é muito grande, como o próprio estudo da Federação, em parceria com o Ministério Público, demonstrou de maneira muito clara esse déficit. e o aporte deve ser de maneira qualitária também, concordo plenamente com as vossas palavras, ele deve ser qualitário às entidades que prestam assistência para que não se tenha nenhum tipo de benefício financeiro a nenhuma delas. O nosso hospital prestou, no ano de 2022, um atendimento superior a 5 mil internações hospitalares, em torno de 2 mil internações clínicas e quase 3 mil internações cirúrgicas, ou seja, nós somos um hospital que presta muito atendimento cirúrgico à nossa região e às regiões que, porventura, também buscam atendimento na nossa macro-região. Desses atendimentos, foram 821 cirurgias oncológicas que nos classificam como NACOM, acima de 650 cirurgias por ano. Somos um hospital referência em cardiologia também, prestamos mais de 560 atendimentos cirúrgicos em cirurgia de alta complexidade em cardiologia e também referência para o SUS em alta complexidade em nefrologia. Temos unidades em Salinas, temos unidades nas cidades Salinas, Brasília de Minas, Pirapora, com a extensão em atendimento oncológico clínico nessas cidades, algo que, até então, não era realizado no Brasil. A nossa unidade em Salinas, inaugurada no ano de 2019, foi uma unidade pioneira nesse sentido. A que existiu anteriormente era no município do estado do Rio de Janeiro e não funcionava. A nossa foi uma unidade pioneira. E, contando com o apoio do Dr. Arlen, estamos expandindo esse atendimento, interiorizando esse atendimento às cidades polo da nossa região. Foram mais, Dr. Arlen, de 1.300 biópsias realizadas no ano de 2022. Como o senhor bem sabe, nós temos um centro de referência em biópsias, mesmo trabalhando com aquela tabela que o senhor bem demonstrou, com um descompasso financeiro entre o custo e o recebimento. mesmo assim, faz parte da nossa obrigação e faz parte da nossa vocação a captação do paciente oncológico. Não como negócio, mas como assistência em saúde, possibilitando ao paciente, especialmente de regiões mais carentes, o acesso a exames que possibilita o diagnóstico precoce e o tratamento precoce e, grande parte das vezes, curativo. Foram quase 20 mil sessões em radioterapia e quimioterapia, como o senhor bem conhece e trata quase que quando lá está em Montes Claros, que aqui não está na casa, está lá, atende até a entrada da noite e muitas horas, além do período considerado habitual. O nosso município, nós não temos extrapolamento de teto retido em oncologia. Quero até agradecer a nossa secretaria municipal, que faz a gestão plena da saúde na nossa região, por fazer remanejamento de teto entre outros tetos como cardiologia, nefrologia, de maneira que nós não temos teto em alta complexidade em oncologia retido. Sabemos que não é a realidade de outras macro-regiões, de outros hospitais que têm recursos vultosos, que precisa ser corrigido isso porque isso impacta diretamente na assistência aos pacientes. Nosso projeto de expansão, doutor Arlen, ele vai sair de um hospital de 120 leitos atualmente para um hospital de 200 leitos no próximo ano. precisamos muito e contamos muito com o apoio da Casa Legislativa, dos deputados que lá alocam recursos que ajudam, obviamente, a custear a defasagem que o SUS, infelizmente, ocorreu ao longo de todos esses anos. Agradeço muito, como disse, a oportunidade de estar aqui. Estamos à disposição para que esse debate aconteça e propor soluções para esses problemas tão graves que nos afetam. muito obrigado. Gostaria de convidar a Gisele Vaz, enfermeira do Hospital Alberto Cavalcante, para assumir a tribuna ali, por favor. Alberto Cavalcante, do Hospital Belo Horizonte, público da FEMIG. Boa tarde. Já passamos do meio-dia. Gostaria de cumprimentar a mesa e a equipe técnica da secretaria, na pessoa da GAL, que eu já conheço há mais tempo, de longa data, que nós reconhecemos o caráter técnico e o comprometimento da equipe das doenças crônicas da secretaria. E aí, eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu já peço desculpas, porque eu vou me restringir aos caráteres técnicos mesmo. Eu sou enfermeira-oncologista, sou servidora pública, há 11 anos, 12 anos do Estado. Então, eu vou me atender ao caráter técnico, não vou ter fala política, não. Está bom? Primeira coisa, que nós pensamos quando pensamos em oncologia. O seu nome já diz, está na alta complexidade. Então, para problemas complexos, nós não temos soluções simples. Se alguém chegar aqui e falar que a solução é esta, com certeza essa solução vai falhar, porque não tem como ter uma solução única. E aí, nós temos alguns levantamentos e algumas pontuações que nós precisamos fazer nessa questão da oncologia. A primeira dela é quanto ao diagnóstico precoce em tempo hábil, que está, na maioria das vezes, grande parte, que é a responsabilidade da atenção secundária. Então, hoje, nós temos um gargalo enorme em consultas especializadas, em biópsias direcionadas por ultrassons, ou seja, nessas especialidades da atenção secundária, antes mesmo do paciente estar dentro dos nossos unacons. Então, nós precisamos, certamente, estar em contato com os municípios e ver uma forma, como política pública de Estado, para nós estarmos melhorando, junto aos municípios, o acesso do paciente do momento da sua primeira queixa ao diagnóstico, que hoje nós percebemos que esse é o maior gargalo, e por isso os pacientes chegam para nós em estadiamentos tão avançados, levando a tantos gastos com inúmeras terapias. A outra coisa que eu gostaria de pôr, e aí eu peço a ajuda da casa, como disse a doutora Cátia, a questão do SUS, a questão da equidade, da transparência, e até da Lei 8080, eu gostaria de pedir uma atenção, como a Fernanda colocou, teve uma reunião da CIB, agora em abril, e eu vi que na reunião da CIB foi autorizado uma ampliação de um serviço de radioterapia de um hospital filantrópico. E aí, aqui, eu estou vindo como servidora pública do único hospital de gestão pública do Estado, que é o Hospital Alberto Cavalcante, e que nós estamos, desde 2013, desde 2013, sem o nosso aparelho de radioterapia. E, depois disso, já foi nos negado várias vezes, e, enquanto isso, outros hospitais filantrópicos já receberam autorização para expansão dos seus serviços. estudos. Então, assim, eu não venho em nome de gestão, não venho em nome de cargo nenhum, eu venho em nome dos profissionais da ponta e dos nossos pacientes que penam com essa questão de precisarem ser transferidos ou realizarem os seus tratamentos de radioterapia em outras instituições. Então, esse é um apelo que eu faço aos representantes da Secretaria de Estado e a essa casa. a gente já teve até conversas junto ao Ministério da Saúde, a gente sabe do projeto de expansão, já foi nos sinalizado a possibilidade de doação tanto de aparelho quanto de verba para adaptação e construção de um novo bunker, mas a sinalização só pode vir do Estado, a gente como do município, município-Estado, e aí vai, a gente, eu como profissional e nossa equipe técnica lá, a gente não pode, não tem essa autonomia de sinalizar. A outra coisa que eu gostaria de colocar e que a gente precisa muito trabalhar e até um tema que nós temos levado muito na conferência, agora, no final do mês, nós teremos a Conferência Estadual de Saúde, é a questão dos cuidados paliativos nos hospitais. E o cuidado paliativo em oncologia já é posto pela resolução, mas muitas vezes não é praticado. E já tem estudos que cuidados paliativos, além de melhorar a sobrevida do paciente, a qualidade de vida, ela reduz custos. Então, a gente precisa avaliar isso, a gente precisa ver se a gente está sabendo parar na hora certa, se a gente está tratando o nosso paciente até o momento que ele deve ser tratado, ou se a gente não está, por não ter uma equipe de apoio, uma equipe de cuidado paliativo dentro do hospital, se a gente não está oferecendo um tratamento que vai trazer apenas efeitos colaterais para os nossos pacientes, reduzindo a sua qualidade de vida, sem retorno em questões de eficácia para o próprio paciente. E isso traz também uma consequência para a instituição em nível de custo, de custo hospitalar. Só uma... Estou já finalizando, não vou me alongar. Gostei muito da iniciativa da Cátia, da questão dos custos. Eu fiz meu mestrado na UFMG, na faculdade de farmácia, e foi voltado para a parte de farmaco-economia. Acho que eu lembro de você. De lá, na farmaco-economia. E o meu mestrado foi comparando o valor da tabela SUS com o gasto que eu tinha por paciente na quimioterapia, no primeiro tratamento de indicação. Uma parte na neodigilvância, outra parte no cuidado paliativo. Então, assim, só na quimioterapia, pré-pandemia, a tabela SUS cobria 70% dos gastos. E eu não fiz estimativas. Eu peguei paciente por paciente, dose de medicação por dose de medicação, quais os profissionais que ele passou, tempo de permanência na sala de infusão, custos com hotelaria, luz, etc. Tudo quanto a... Peguei o salário dos profissionais, o tempo, a hora daquele profissional, etc. E estava cobrindo 70%. Na paliação, que a tabela é um pouco maior, acho que R$ 1.800, se não me engano, eu fiz só para câncer de mama, estava cobrindo praticamente 100%. Na neoadjuvância, que é R$ 800, realmente caía bem a cobertura. Então, qual é a minha sugestão? Porque eu acho que a gente tem que vir também com propostas para sair, às vezes, da queixa e trazer informações robustas. A gente tem a UFMG, a gente tem o SECATES, que é um centro de custos que presta consultoria para o Ministério da Saúde. Está aqui em Minas, gente, aqui em Belo Horizonte. A gente tem que fazer parceria com essas instituições para que elas possam fazer essas avaliações. Porque não adianta cada hospital fazer de um jeito, fazer do seu jeito. O custos tem que ter uma metodologia, ele tem que ter um direcionamento, senão vão ficar incomparáveis as informações. E aí vai ser trabalho perdido. Então, acho que seria uma parceria muito bacana, junto com o pessoal. O pessoal é fera. A Kátia esteve lá, viu o pessoal é fera em custos, fazem esses pareceres para a Conitec, tudo mais de incorporação. Então, eu acho que seria uma coisa muito bacana. A outra coisa que eu vejo, e aí eu falo porque eu também fui da Comissão Municipal de Oncologia, eu cheguei aí na auditoria de alguns hospitais, é a questão da dificuldade que as instituições têm de conseguir faturar suas contas. Eu acredito que muitos aqui têm glosas nos seus faturamentos. Ninguém consegue faturar 100%. E aí eu fico pensando, se aqui em Belo Horizonte que a gente já tem um acesso, a gente conversa muito, tem a Comissão de Oncologia dessa forma, imagina nos nossos interiores. Então, a gente precisa trabalhar com formas dessa capacitação chegar nos interiores, para que a gente capacite essas instituições, para que elas consigam ter uma forma de faturar, porque às vezes são coisas simples, é CID que não coincide, é o estadiamento que não pode ser usado naquele código, e isso gera retrabalho, no que gera retrabalho, você gera, é custo, é custo para a instituição. Então, isso aí também é mais uma coisa que eu gostaria de colocar. E, por fim, isso é uma coisa já mais bem, talvez, a longo prazo, eu gosto de sonhar muito, a gente vê que, por exemplo, em Quebec, no Canadá, as províncias, elas têm os seus protocolos, as suas linhas de cuidado para determinadas condições. O que eu assisti na época foi sobre o câncer de pulmão. Então, por exemplo, em Minas Gerais, a gente é um Estado que a gente é super organizada, a saúde pública. Então, eu acredito que a gente teria condições de ter um protocolo de oncologia, uma linha de cuidado, onde aquele mínimo, a gente deveria saber o custo daquele mínimo, e todo hospital, independente se é Belo Horizonte, se é Ipatinga, se é Montes Claros, se é Uberaba, ter condições de ofertar aquele mínimo para o paciente. Além daquilo, seria um plus. Beleza. Consegui, eu sou filantrópico, tenho minha caixinha lá, tenho minha doação da Araújo, ou de outra, eu posso oferecer um plus. Ótimo, mas o meu básico, que me garante que aquele paciente está recebendo assistência adequada, todos os hospitais credenciados têm que ter condições de ofertar. Senão, a gente está ocorrendo, fazendo o papel de Deus, escolhendo quem vai ter chance ou não de ter acesso a um tratamento de qualidade. Então, mas é isso, reforço de novo da radioterapia do Alberto, anota aí, eu sei que tem as dificuldades, mas a gente tem trabalhado bastante com as questões lá, a gente tinha muitas dificuldades com a questão de estrutura física, até por conta do aeroporto, viu, Lucas? Agora, o aeroporto saiu, pode doar uma parte para o hospital. Isso é uma boa proposta, e ampliar lá. Está precisando de hematologia no Estado, a gente pode ampliar, a gente, basta, eu acho, aí eu falando pelos outros, eu estou falando pela ponta, que nós profissionais que estamos lá, a gente tem muita vontade de ver o hospital crescer. E, assim, se for pensar, o pessoal fala que o servidor público é acomodado, a gente estaria confortável, porque quanto menos serviço tiver lá para a gente, seria melhor. Mas é o contrário que eu vejo das pessoas lá, a gente vê os pacientes, a gente vê a necessidade deles, e a gente quer oferecer o melhor para eles. Então, a gente está querendo construir, querendo melhorar, e vocês podem contar conosco aí. Está bom? Obrigada. Excelente, muito obrigado. Aqui, Fernanda, no documento do Estado, por exemplo, aqui, o número de casos hospitalares de câncer de mama que chegaram pela primeira vez em 37 instituições de Minas Gerais com RHC ativo. Dilson de Quadro, 197 no ano. Obrigado, doutora Kátia. Agora, por região norte, 212, quer dizer, a Santa Casa, com 500 leitos, ela só teve 15 casos no ano? Então, esses nossos índices, realmente, acho que a gente já tem que pegar logo. Oleg, Instituto Ecológico representando o doutor Olami Rossini. Boa tarde, doutor Arlen, colegas da mesa, fazer uma menção especial aqui à doutora Gal, grande referência nossa. Queria ser breve aqui nas palavras, doutor. Primeiro, agradecer por esse espaço, por essa audiência. Um pouco aqui, a gente pode reverbalizar as nossas angústias. É bom ver os números, porque o que a gente sente na prática são esses números que não tornam apenas a média complexidade ou apoio diagnóstico difíceis, mas tornam até proibitivos, porque os hospitais estão, sim, se endividando. Desde muito tempo que a tabela SUS não é reajustada, como a gente sabe, mas o que a gente está vivendo não é só isso, é um aumento, uma escalada de aumento de preços e que torna, acho que essa é a palavra, proibitiva a gente continuar, muitas vezes, ofertando serviços que a gente busca ofertar. E a alta complexidade, é interessante ver o número aqui, porque reza a lenda que a alta complexidade é muito bem financiada e a gente também sente essas dificuldades na prática e a gente, quando olha o número, vai ficando mais evidente, não é tanto assim, é aquilo que, de repente, dá um dessufoco numa situação e que você tem que fazer ali toda aquela, vamos dizer assim, aquela mágica interna. E, por falar em mágica, às vezes, a gente ouve algumas soluções mágicas por parte da gestão, quando diz, por exemplo, por que vocês não fazem, então, uma repatriação de recursos dos planos de saúde para o SUS e tal. e a gente olha hospitais como o nosso, que faz praticamente 90%, 95% dos atendimentos do SUS, que, portanto, não tem essa gordura, a gente não sente que nós estamos sendo penalizados por nos dedicarmos mais ao SUS. A gente se dedica mais ao SUS, quer dizer, isso se agrava. Outro problema das emendas, a gente ouve isso também para todo lado, não é só um problema do governo do estado de Minas Gerais, talvez esteja atrasando o reparo da emenda, mas vamos pensar, se há muito tempo nós pleiteamos o reajuste da tabela SUS, isso não acontece, aí vem o governo federal com uma emenda impositiva, eu entendo que o governo adotou isso como uma política pública de financiamento, dizer, é assim que vai financiar. Então, não é questão de repassar ou não repassar, isso faz parte da rotina do caixa do hospital, muitas vezes sem emenda parlamentar, o funcionamento fica comprometido e, às vezes, a gente tem nove meses, dez meses, um ano de atraso de pagamento de repasse de emenda parlamentar. A mesma coisa a gente sente com os profissionais. Por exemplo, aqui a gente viu o atraso do pagamento dos extratetos, seis meses, mas vamos fazer a linha do tempo desde a realização do procedimento pelo profissional até o recebimento daquele profissional receber o recurso que ele trabalhou. Não são seis meses, são nove meses, são dez meses, às vezes um ano, porque tem todo o processo, tem a realização do procedimento, tem as apurações, tem as verificações, tem a transição dos documentos e tal. Então, quando chega o recurso para pagar o profissional, às vezes, passou um ano. E aí, qual é o resultado imediato disso? Vazio de profissionais. Na minha região, lá, nós estamos com o problema de oncopediatra, nós estamos com o problema de cabeça e pescoço. E eu estou falando de uma cidade que tem três universidades de medicina, três, uma delas, inclusive, federal, e nós não estamos conseguindo contratar o profissional. Por quê? Quem é que se habilita a trabalhar para receber um ano depois? Subfinanciado, subfinanciado e com um ano. Então, o problema não é só de valor, é de fluxo de caixa. E, por isso, queria falar aqui para os representantes do Estado que nós estamos apostando muito nessa proposta de modificação da metodologia do pagamento, desse repasse de chegar no hospital. Porque, vamos tentar acelerar isso, porque isso faz toda a diferença. Esse recurso chega antes, ameniza um pouco mais a situação que é globalmente muito, 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 bastante complicada. E, para finalizar, eu queria fazer um apelo aqui ao representante do Estado, aproveitar o espaço, porque lá em Juiz de Fora nós temos o serviço da oncopediatria, nós temos que adequar o TI da oncopediatria, o processo está pronto, a planta está pronta, nós só precisamos da aprovação do Estado. E, no entanto, nós estamos tendo dificuldade, nós estamos nessa luta desde 2018. E a oncopediatria, veja, uma cidade que tem três na conta, tem aqui a representante também das contas, tem o IBG, tem as contas, tem o Instituto Ocológico, tem uma cidade que tem um grande serviço de oncologia. Aliás, quero também realçar que nos números do Estado da apuração, da resolubilidade, tanto em cirurgia quanto em tratamento, nós estamos lá em cima, lá em cima, graças a Deus, mas nós não temos ainda a UTI da oncopediatria, com o risco de a gente perder a UTI da oncopediatria para a Moreaé. Não tem cabimento, não tem cabimento. Então, quer dizer, é uma questão relativamente fácil, nossa disposição integral de resolver isso, mas a gente precisa muito ter uma sensibilidade a mais do Estado. Mas, doutor Arlen, não quero chover no molhado, quero agradecê-lo demais, quero agradecer todos os parlamentares aqui, é bom saber que nós temos esse ponto de apoio na luta e que precisar de nós também pode contar. Obrigado. Agradeço, colega, dar um abraço ao meu amigo Alamir Rossini, com a palavra Adriano Teixeira, da Santa Casa de São João del Rey, Santa Casa, sempre bem apoiada pelo meu amigo doutor Frederico, que foi um dos responsáveis pela lei que está soltando os dois bilhões agora para as entidades, as hostais. Boa tarde a todos. Para elantrópicos. Parabenizar aos deputados, parabenizar a Cátia, Cátia Rocha, nossa representante como Santa Casa, e dar boa tarde aos colegas dos hospitais. A Santa Casa, esse ano, completa 240 anos. A gente, em 2014, assumiu a Santa Casa com uma dívida de 24 milhões, sendo que essa dívida, boa parte, a gente entende que foi, é devida, devido ao subfinanciamento da tabela SUS. O grande problema que a gente tem nos hospitais filantrópicos é a gestão de custos, muito bem mostrado pela doutora Cátia Rocha. E eu, em 2014, fui desafiado pela Unimed a demonstrar os cursos nossos. E a gente, o hospital, eu acabei de assumir o hospital, eu tinha vindo de São Paulo à época, e eu conheço muito bem a Planisa, além de administrador hospitalar, eu sou especialista em gestão de custos, formado em controladoria e finanças e por aí vai, eu tenho outras especializações que eu me foquei sempre na gestão de custos. A Unimed pagava para a gente 297 reais contra uma tabela do SUS, e dos 550. O subfinanciamento não vem só do SUS, vem das operadoras, inclusive. As operadoras hoje estão falando que estão tendo um prejuízo absurdo, mas as Santas Casas já trabalham com esse prejuízo absurdo há muito tempo. A gente tem um subfinanciamento do município muito grande. São João Del Rey, hoje, a Santa Casa contra o outro hospital recebe 30 mil reais em mês de contrapartida do município, sendo que outros hospitais, nós somos os maiores hospitais da micro região de São João com 250 mil e nós somos civis de oncologia com uma população aproximada de 750 mil habitantes. Então, a gente tem um repasse do município de São João Del Rey de 30 mil, ou seja, é um subfinanciamento muito elevado por parte do município. Isso, mais uma vez, impacta diretamente no nosso fluxo de caixa, no nosso subfinanciamento e a viabilidade do hospital do ponto de vista de sustentabilidade de curto e médio e longo prazo. Nós montamos o serviço de radioterapia, eu fui idealizador da campanha do doutor Frederico, eu chamei a época para que ele fosse o garoto de propaganda, e ele é uma pessoa excepcional, um ser humano diferenciado e que se destacou nessa campanha que eu fui à época, fui até desmotivado por alguns, mas, enfim, fizemos a campanha, ele saiu em seguida deputado, eu sugeri que ele fosse deputado estadual, eu falei, não, eu quero ser federal. E ele foi eleito, graças a Deus, foi reeleito. Mas a gente montou o serviço de radioterapia logo em seguida, conseguimos habilitar o serviço em quatro meses, mas a gente tem uma insatisfação muito grande, deputados e colegas, porque o serviço nosso é subutilizado, a gente tem cerca, hoje, cerca de 50% de ociosidade do equipamento, a colega aqui pediu um equipamento para um hospital, e nós temos um equipamento adquirido com recursos do público, recursos da sociedade, o serviço, a estrutura física do serviço, toda montada pelo Estado de Minas, o equipamento, no caso, federal, o equipamento, inclusive, com o serviço, com o Brac, terapia, e extremamente subutilizado, praticamente, só atende a micro de São João, sendo que ele deveria atender Barbacena, Congonhas e Lafayette. Ou seja, nós estamos com o equipamento, desde 2018, há cinco anos, com uma subutilização muito grande. nós temos recursos, foi falado aqui sobre recursos represados em secretarias, a gente tem conhecimento, tomamos reconhecimento recentemente que a Secretaria Municipal de São João Del Rey tinha cerca de 12 milhões, e uma parte desse recurso é recurso de oncologia parado desde 2014, o próprio secretário afirmou isso. Então, há um problema grave de repasse de recursos para os hospitais, ou seja, a gente tem um subfinanciamento e uma demora do encaminhamento desse recurso. Fiquei surpreso, inclusive, aqui com as falas dos representantes do Estado com relação aos 100 milhões, que aí a gente não tinha conhecimento, desculpe, mas a gente não tinha conhecimento, esse valor diferenciado para a mamografia, e com relação ao valor da consulta, que a gente, infelizmente, ainda usa essas tabelas. O equipamento nosso de mamografia, para você ter uma ideia, no passado a gente adquiriu um com recurso próprio, porque a gente entende que mamografia é um exame importante para o diagnóstico precoce. Eu gostaria de fazer, só deixar algumas sugestões, naturalmente. A distribuição de recursos é fundamental. Não adianta a gente ter serviço como o de São João, que eu reconheço que é um serviço hoje de excelência, e nós fizemos, fomos avaliados agora recentemente, até pelos alguns planos de saúde, o principal que a gente atende, a gente foi avaliado com nota máxima, porém, a gente tem um subfinanciamento importante por parte disso. A otimização da rede, infelizmente, é isso, Barbacena, Conselheiro Lafayette e Congonhas não referenciam os pacientes para nós e o serviço está ocioso. Nós já tivemos uma oportunidade, inclusive, de prestar o serviço para São Lourenço, só não otimizamos que existe uma restrição, porque é outra marca, então, eu entendo também que seria um negócio para o paciente do ponto de vista de deslocamento, uma coisa meio fora, não é factível. E eu penso também, a sugestão aí, como ciclista que eu sou, eu gostaria de sugerir a questão da prevenção, a prevenção de políticas relacionadas ao câncer propriamente, porque a gente está falando aqui de oncologia. É isso. A doutora Kátia colocou aqui uma questão de custos, só para fugir totalmente da questão da pauta que é a oncologia, mas ficou muito claro durante a pandemia que o custo, a remuneração das UTIs é muito abaixo do custo nosso. Só para vocês terem uma ideia, o nosso custo durante a pandemia ficou em torno de R$ 2.200, apurado pelo sistema de custos da Planisa, que eu entendo de ser um dos melhores, se não o melhor sistema de gestão de custos hospitalares, contra um valor mensal, contra um valor estipulado pelo Ministério de R$ 1.600. O próprio Ministério assumiu aí a época esse déficit, porque a época era R$ 550 e nós tivemos um valor para, foi ofertado R$ 1.600. É isso, eu acho que eu tenho muita coisa para falar, mas para não queira alongar, agradecer a todos e parabenizá-los. Só uma pergunta, por favor. Parabenizá-los. Seu aparelho de radioterapia é vário ou electra? Vário. Vário. A electra, nós fizemos a chamada... Quanto é que vocês estão pagando de manutenção mensal? Peça e... 12 mil, porque nós não fizemos com a Vário, nós fizemos com uma terceirizada. Ah, fez com a terceirizada. Sem peça. Com a Vário, eu ficaria... Na época que nós fechamos com a Vário, com essa empresa, fechamos em R$ 9.500, com a Vário, eu ficaria em torno de R$ 35 mil. Entendi. E a empresa utiliza os mesmos... Aí lá está subutilizado e o Ibiapaba... Ibiapaba está começando a montar o CID. Está começando agora a montar, não é? Não é habilitado. Nós somos os únicos que ser habilitados. Vai ser duro encher os dois, viu? Não vai ser fácil, não. Mas eu acredito que os dois conseguem... Nós participamos de reunião com eles, eu acredito que os dois possam ser complementares. Mas, enfim, isso é um problema que nós temos hoje, que... O problema maior nosso é a subutilização, sabe, deputado? Eu passo a postão. Esse é o problema maior. Vocês têm Conibim? Oi? Tem Conibim na radioterapia? Conibim? Um tomógrafo acoplado? Temos. Tem, não é? Posso fazer uma pergunta? Nós temos... E o aparelho é com um braque também. Só uma dúvida que eu vi a gente elencando essa discussão desde o início, onde a gente vê recursos parados nos fundos municipais de saúde que deveriam ser transferidos para o hospital. o nosso presidente deputado Arlen criou a Frente Parlamentar em Defesa dos Hospitais Filantrópicos. Eu propusse, e também foi acatado, a Frente Parlamentar em Defesa dos Secretários Municipais de Saúde. Nós vamos fazer em conjunto esse lançamento da Frente onde nós vamos definir pautas. Eu acho de suma importância nós nos fortalecermos para a gente conseguir fazer essas discussões de pauta. Quando a gente fala sobre um recurso que é direcionado ao hospital e cai no fundo municipal, às vezes, existe um grupo político de ministro do hospital e outra prefeitura e entra aquela guerra toda. A gente já tem algumas ideias de lei, mas uma coisa que até o nosso presidente aqui levantou que eu achei de grande importância, existe uma lei ou somente por decreto ou resolução que obriga o município a ter prazo para transferência desse recurso. É por lei ou é por decreto ou resolução? Os recursos federais eu tenho conhecimento que eles têm prazo para fazer os repassos, tanto de emendas parlamentares quanto os recursos do SUS federal. Estadual, não. Estadual, talvez o pessoal da secretaria possa nos ajudar, eu não lembro. Mas no município pleno cai no... cai e não tem jeito. Então, nós estamos pensando aqui e gostaria, depois que vocês entrassem em contato com o e-mail da Comissão de Saúde, nós com ideias, porque nós estamos pensando aqui em fazer uma legislação, uma lei em que o gestor municipal, que ele tenha que ter um prazo de 60 dias após a apresentação do plano de trabalho para que ele repasse o dinheiro para os municípios. Vamos tentar apertar a turma, porque é muita folga. Algum de vocês aí está entrando na justiça contra o Ministério da Saúde na questão dos valores da UTI? Porque, no tempo do Covid, para poder atender, os hospitais exigiram R$ 1.600. Aí, depois que passou, quer dizer, provou-se que era necessário R$ 1.600. Então, provou-se que era necessário. Aí eles voltaram para R$ 800. Muitos hospitais estão contratando grandes bancas para entrar contra o Ministério da Saúde para que volte a pagar os R$ 1.600 e pague o atrasado. E alguém tem entrado na questão da tabela TUNEP? Entrado na justiça contra a tabela TUNEP? Posso acercer? Nós entramos. É. Todos sabem o que é essa tabela TUNEP? O Ministério da Saúde, quando interna alguém pelo SUS e tem plano de saúde, ele pega e cobra do plano de saúde e o Ministério da Saúde cobra por uma tabela bem mais alta e paga o hospital que fez o atendimento pela tabela do SUS. Então, é muito bom para o Ministério da Saúde. Então, tem grandes bancas também entrando na justiça contra o Ministério da Saúde para que aqueles pacientes que foram atendidos pelo SUS e eles receberam com a tabela TUNEP, que eles passem a tabela TUNEP para vocês. As inscrições terminaram. Eu gostaria de saber aqui da nossa representante do Hospital das Clínicas, porque veio, chegou aqui uma alguém, uma pessoa na Comissão de Saúde, eu mandei até um requerimento para lá, colocando que estava faltando medicamentos oncológicos, como é que está essa situação, se tem jeito, se a gente pode fazer alguma coisa. tem que pegar o microfone para poder gravar, que as audiências são gravadas. Por favor. No dia 5 do 4, nós mandamos um requerimento que requer seja encaminhado ao Diretor-Geral do Hospital das Clínicas da UFMG, pedido informações sobre a possível falta de medicação para pacientes com câncer, bem como sobre a interrupção de tratamentos por esse motivo. Ele foi, então, no caso, aprovado. Vou mandar lá, mãe. Aí você já nos orienta bastante aqui. Meu nome é Silvia Zenóbio, eu sou chefe da divisão de cuidados lá do hospital e estou aqui representando a superintendência do professor Alexandre Ferreira. De fato, a gente tem passado por um momento mais crítico na aquisição de quimioterápicos. Muitos deles são por não entrega do fornecedor. E aí a gente já fez um acionamento junto à comissão de oncologia para que pudéssemos nos auxiliar no tratamento desses pacientes e eles não fossem prejudicados. Os medicamentos estão começando a ser normalizados, foi muitos deles por desabastecimento de mercado, outros por o fornecedor não tinha como entregar, além do nosso método de compra ser por pregão e alguns pregões ficaram desertos, isso foi um problema, possivelmente pela questão do preço. Então, nós já estamos em contato com a Secretaria Municipal para alinhamento disso. Os pacientes que a gente não tiver condição de oferecer os quimioterápicos serão transferidos e aqueles que nós estivermos normalizando o nosso estoque farão o tratamento adequadamente. Então, essa semana a gente vai finalizar isso junto à Secretaria Municipal. Muito obrigado, Silvia. Eu que agradeço. Fernanda, as suas colocações para responder o Lucas. Muito obrigado pela presença. eu agradeço a oportunidade de vir aqui a gente debater a oncologia, ouvir os questionamentos também. E só, eu fui anotando algumas questões para ser respondida. A primeira, que talvez eu não fui muito clara com relação à proposta de 225 milhões, elas são para os municípios, para os polos de micro região, para atenção à média complexidade. Então, é aquela questão que foi pautada aqui do diagnóstico precoce. E aí, para esclarecer um pouco melhor com relação, a gente tem três, é a deliberação 3993 de 2022, no anexo 4 dela tem os valores de cada um dos pacotes. E aí, para a mamografia de rastreamento, ela tem um pacote específico de 45, a mastologia de rastreamento, que é composta pela ultrassonografia da mama, mamografia diagnóstica, consulta com mastologista, consulta com enfermagem de psicologia e serviço social a 184,50. E a mastologia diagnóstica, composta pela biópsia, para a corbiópsia, o exame anatopatológico, consulta com masto, enfermagem, psicologia e serviço social por 393,63. 393,63. Eram essas considerações que eu queria falar. A gente, dentro da secretaria, foi muito falada a questão do levantamento de custos. Os hospitais que estão dentro do programa Valora Minas, eles fazem parte do programa de gestão nacional de gestão dos custos, porque isso é importante, essa ferramenta de custos para a gente basear os valores. Foi muito bem pautado aqui. E, com relação à alta complexidade, a gente tem os valores hoje disponíveis para o SADT no valor de 54 milhões ano, e que o valor por paciente, ele está no valor de 1.397,40, mas ele não contempla a tomografia. São os valores um pouco... Ele não contempla a tomografia? Isso. Seria 1.397,40 mais tomografia. E aí, é bom a gente fazer que a gente tem trabalhado com essa questão de pacotes, em que significa que é o orçamento global daquele usuário, em que ele tem direito a todos aqueles exames e, mesmo que ele não faça aqueles exames, o valor daquele procedimento fica alocado para o território. Bom, para o território, só que a maioria dos municípios está pagando tabela do SUS para os prestadores e ficando com o resto do dinheiro. É isso? É, isso aí é a contratualização dos serviços, ela é feita pelos municípios, quando a gente estabelece a metodologia, a gente repassa para os territórios e aí fica sempre definida em deliberação qual é o valor que o Estado se baseou para fazer e aí a contratualização do território com os prestadores, ele segue, ele tem autonomia para seguir as diretrizes ou alterá-las. Obrigado, Fernanda, deputado Lucas Lasmar. Ok? Bom, gente, vamos caminhando para o fim, né? Gustavo, suas considerações aí e das sugestões que nós demos aí, qual que você já catou e qual que você ainda vai pensar até segunda-feira? Obrigado, deputado. Parabenizar pela condução do trabalho da comissão, os demais parlamentares que aqui tiveram também, a plenária, quem nos assiste em casa. Ficou um ponto que o deputado teve dúvida com relação ao teto da PPI, só para eu fazer uma explicação rápida aqui, o recurso da oncologia, a gente fez o somatório de todos os recursos federais que o Ministério mandou para o Fundo Estadual de Saúde e previsto também o que vai para os fundos municipais, a gente somou, aplicou um parâmetro previsto na rede de oncologia, juntamos outros dinheiros que estavam na PPI também de forma, digamos, solta, diluída, somamos isso tudo e fizemos as divisões para alocar nos tetos de cada município. Então, esse que foi a formatação e aí o teto que a gente encaminha para o Ministério, a referência nossa é município, prestador não tem teto, prestador tem teto do contrato. Então, o teto oficial mesmo, o nosso parâmetro sempre é município e é assim que a gente envia as bases para o Ministério da Saúde. Colocar aqui a importância da pauta, os temas que foram trazidos extremamente pertinentes, a gente já fez a anotação, vou retornar aqui com relação à alteração da flexibilização da PPI, eu entendo, não participo do GT, da oncologia, mas acho que é uma discussão que deve ser levada e, diante dos dados, do cenário assistencial, uma possibilidade, sim, de poder ter uma pactuação diferente dos 100% para cada atendimento realizar. Anotei aqui algumas demandas diretamente relacionadas a outros setores, mas vou levar para o próprio secretário, a questão do atraso dos repassos, estava conversando com o deputado aqui, a gente trocou algumas boas ideias aqui de proposições para evitar esse tipo de morosidade, porque a gente entende que a administração pública é um ente que, por si só, já tem as suas amarras, então, eu acho que existem formas de viabilizar um repasse mais fluido para chegar na ponta. A questão do mamógrafo, colocar o mamógrafo digital, o colega, acho que foi, não sei se colocou a questão da aprovação da UTI, já coloquei aqui também, não sei se é projeto arquitetônico, é, com a parte da vigilância, isso, mas anotei aqui já para poder repassar também a questão do Valora, de colocar a oncologia no Valora, a tabela diferenciada, enfim, os pontos aqui que foram trazidos, com certeza, vou repassar internamente lá para os demais setores afetos a esses temas aqui. E queria agradecer aí todo mundo que ficou até o final, estamos à disposição, deputados, sempre que precisar, a gente puder contribuir, inclusive, tem uma sugestão a respeito do PLC, que não faz parte da oncologia, mas da transposição, que também a gente conversou aqui como uma possibilidade. Obrigado. Bom, Gustavo, às vezes, as coisas vão acontecendo e vão atropelando. Nós temos uma grande preocupação com a questão do Jequitinhonha. Realmente, não é fácil lá perto da Baía do Espírito Santo trazer esse doente para Belo Horizonte. Não é fácil. Mas, agora, a Santa Casa de Diamantina, ela, inclusive, me pediu, eu dei uma emenda para ajudar a montagem da oncologia em Diamantina. ontem eu recebi um vídeo da terraplanagem do terreno para a construção do Hospital do Câncer de Capelinha. A secretaria está de olho nisso para não deixar ter esse gasto para depois não funcionar? Ou vai poder funcionar? Porque, o Jequitinhonha inteiro não tem 500 mil habitantes. quer dizer, vão ser dois civis, vai ser bipolar, eles estão conversando entre si, a secretaria está de olho nisso, monitorando? Se me permite a franqueza, esse assunto realmente eu não estou inteirado, mas vou anotar aqui para levar para o secretário essa questão da concorrência que está sendo colocada para levar isso internamente lá, porque eu realmente não perpassa lá o meu setor, então, não consigo contribuir aqui. Excelente. E, às vezes, as respostas, Fernanda, da secretaria, elas vêm um pouco dúbias. Por exemplo, essa questão da flexibilização da PPI. A secretaria me respondeu que não teve nenhum pedido de município para flexibilizar. Aí, nós eu quero, desde que você puxe aqui para mim, e os municípios que fizeram pedido para flexibilizar, porque não estão conseguindo o atendimento aonde eles têm que ir, nós vamos tirar aqui uma nova cópia, te entregar aqui, porque foi protocolado da secretaria e a resposta que veio é que nenhum município está querendo. E a última coisa é essa questão aí do registro hospitalar de câncer. Nós estamos realmente, os dados que vocês compilaram e colocaram, e eu estou estudando esses dados, ele, cada hora, eu assusto. Numa parte da página tem uma quantidade, na parte de baixo tem outra quantidade. Então, realmente, alguma coisa não está funcionando e eu acredito que o Unacom, que não tiver fazendo o registro como vocês querem, tem que haver algum tipo de penalidade. Bom, muito bem, vamos lá, cumprida, cumprida a finalidade da reunião, nós agradecemos ao Gustavo, à Fernanda, a todos,